E aí 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 Começando mais uma live aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo, você que vai chegando agora na live já sabe, papoca o dele no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente, porque meus amigos, mais uma semana se inicia para nós, desejo desde já boa semana para vocês e que o Fortaleza, Fortaleza não avacalhe com o emocional dos torcedores, né, mais do que já está avacalhando o sistema, porque semana mais difícil do Fortaleza na temporada, muito complicado, quinta-feira tem Libertadores, mas eu não vou mentir para vocês, já venho falando isso desde ontem, né, desde da nossa live de pós-jogo, que o Libertadores parece uma coisa assim muito distante, sabe, parece um... Até me lembrando assim um pouco do que eu falei ontem, parece um evento distante, sabe, que vai acontecer, que uma galera viajou para jogar, mas foda-se que ninguém está nem aí para o resultado, sabe, se ganhar legal, se perder paciência, sabe, parece uma coisa bem distante, que o foco mesmo está no jogo de domingo, domingo, perdão, contra o líder Palmeiras, né, que é mais uma pedreira aí pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil, enfim, tá, uma loucura, cada vez ficando mais difícil a situação do Fortaleza na temporada, em especial no Brasileirão. Vamos repercutir mais sobre o que aconteceu ontem, mais sobre a derrota do Fortaleza para o Corigibro no finalzinho, mais um filme repetido, e claro, vamos fazer um Respondendo Chat, então a participação de vocês, tá, Cadê o chat aqui, né, ó, participação de vocês que estão aqui no chat é fundamental hoje, tá, os meninos da bancada estão liberados para ir favoritando tudo que vocês forem mandando e a gente vai lendo, tá, então, papoca aí a tua pergunta, o teu comentário, manda superchat também, manda pics, que é muito importante a tua opinião para a gente, tá, beleza? Deixa eu fazer um convite aqui para você que ainda não é membro do Expresso Tricolor, olha, venha você também fazer parte da nossa legião de passageiros aqui do Expresso, são cinco planos para você escolher apenas um, a partir de R$ 2,99 você pode fazer parte do nosso clube de assinantes, se tornando Expresso Bronze, de quebra você garante uma vaguinha no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Cuida, é fácil, rápido, você clica, seleciona o plano e aí cadastra o teu cartão de crédito e aí todo mundo sai feliz, você vai estar ajudando a gente a continuar trazendo um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá, então, cuida, participe com a gente, seja membro do Expresso Tricolor, faça parte da nossa legião de passageiros. Deixa eu mandar um abraço para os nossos membros ouro do canal, o Alex Assução, o Johnny Santos, o Paulo André, o Tainan Vitor, o Haroldo Costa Lima, o Dr. Rodrigo Bentemilla, a Alisandra Magna, o Marcos Sampaio, o Mário Leão Tricolor, o Antônio Francisco Júnior, o Simão Oliveira, o Rafael Luiz Felipe Martins, o Energies e o Germano Vale, que são os nossos membros ouro do canal, e a recompensa deles é ter o nome citado nas nossas lives. Um abraço também para o Rafael Hatz, para o Felipe Vieira, o Rei do 1090 e o Jonas Soares, que são os nossos membros diamantes, e a recompensa deles, além de ter o nome citado nas lives, é participar livremente aqui da bancada, sempre que possível, tá bom? Então, faça convite, se você puder ser membro do Expresso Tricolor, ajuda a gente, eu sei que a fase do time não é boa, mas a gente está aqui todo dia entregando vídeo, entregando live para vocês, trazendo conteúdos exclusivos de embarque do time no aeroporto, outros conteúdos que a gente faz fora das lives, de viagens, tem o Expresso Longe de Casa, tem muita coisa bacana para acontecer ainda nessa temporada, independente da fase, do momento que o time vai viver, porque o trabalho continua, a gente precisa seguir fazendo conteúdo, mesmo que o time não esteja lá, essas coisas todas, tá bom, senhores? Vamos embora, vou chamar aqui a vinheta, trazer a bancada para a tela, e aí a gente começa a trazer as notícias do dia e, claro, a fazer o nosso Respondendo o Chat. Então, participe com a gente, tá, ó, mandar um abraço aqui para o Rafael, para o Canalense do Levi, para o Francisco Clayton, o Vitor está por aqui também, a Janusa, o Márcio Leitão, o Tiago Costa, um abraço, Tiago, já vou favoritar aqui também, a Milena Soares também, já estou favoritando aqui o dela também, o Arnaldo Aragão, o Wesley, o Wesley Barros, né? Acho que é assim, não é o Wesley, deve ser, né? Ou então deve ser o Wesley. Estamos junto aí, é nós, o Nossa Música também está por aqui, deixa eu ver o que é mais aqui, esse aqui é chinês, japonês, não sei, foda-se, o Eugênio Ferreira, o Jefferson Costa, esse aqui é o Silva, o Neto Gonçalves está por aqui também, o Vanderson da Tufa e Dragões da Real, como assim? Duas torcidas organizadas, o Stefferson Matheus também está por aqui, Gustavo Mendes, Apolo Seven, toda rapaziada, tinha uma galera discutindo aqui antes da live começar, o Césion Fernandes, o Souza de 918, o Regimar Almeida, estavam conversando aqui faz a tempo, então obrigado pela presença de vocês aqui no chat, tá? Estamos juntos demais, salve meu parceiro Luciano, estamos juntos, hein? O melhor desenhista do país, fera demais, grande abraço Luciano, estamos juntos demais, meu amigo, grande abraço, vamos embora galera, chamar a vinheta, trazer a bancada para a tela e sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Expresso Tricolor. O Moreno está ignorante, né cara? Olha o... É isso aí moçada, sejam bem-vindos, muito boa noite Morão, muito boa noite Otávio, muito boa noite Amazon, muito boa noite galera do chat, estamos juntos, obrigado pela presença de vocês, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, o que importa é que vocês estão aqui conosco, muito obrigado pela participação de vocês, senhores, vocês que estiverem com o Iarde aí, podem me ajudar aí, tá? Favoritando aí as opiniões da galera, eu já só favoritei algumas aqui, tá? Pra gente discutir daqui a pouquinho e fazer um respondendo chat bem legal, porque além disso, vamos também trazer as novidades do dia, Fortaleza já mostrou interesse oficial, parece que já fez até uma proposta pelo zagueiro ex-esporte, dois atletas do elenco atual viajaram pra se juntar ao elenco que está a caminho da Argentina, inclusive o Leão viaja amanhã, antes faz um treino no CD do Atlético Paranaense e viaja à tarde para Ezeiza, que é o bairro lá onde tem um dos aeroportos de Buenos Aires, vamos falar também sobre reforços que já estão treinando no PC e claro, repercutir um pouco mais da merda que aconteceu ontem no Conto Pereira, fazer um pouco das estatísticas, o Morão já tem os dados de como pode ser mais tenebroso ainda, se a gente for avaliar o término do primeiro turno, né Morão? Tem muita coisa complicada, mas tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. É verdade, muitos Matheus, vamos mudar o nome do Otávio para Matheus Otávio, pra ficar mais legal também. Otávio e Matheus, acho que tem um sinendia melhor, né? Otávio e Matheus fica um negócio mais legal, né? Ele vai mudar. E aí Morão, tudo bem cara? Seja bem-vindo, muito boa noite meu amigo, muitas coisas pra gente conversar com o torcedor hoje, fazer aquele respondendo chat tradicional da segunda-feira, mas claro, trazer muita informação, informação de qualidade pro nosso torcedor, não é isso meu amigo? Seja bem-vindo. É isso, semana, talvez a semana mais decisiva do ano, né? Talvez a mais difícil eu não sei, mas se você for pensar, considerar essas próximas duas semanas aí, até o domingo que vem, a gente vai ter emoção aí, a torta é à direita, a Copa do Brasil, Libertadores, mais dois jogos do Brasileirão, jogos difíceis do Brasileirão contra Palmeiras e o Atlético-Ganiense, né? Agora em sequência. Faltam 14 dias, duas semanas, pros contratados poderem estrear no Campeonato Brasileiro, então o Fortaleza tem aí pelo menos mais duas semanas pra anunciar, creio que vai chegar aí pelo menos mais três contratações, então vamos esperar pra ver como é que vai ser essa partida, e de antemão, vou já dar um spoiler aqui pra discussão, que a partida de quinta-feira talvez seja a partida mais importante dessa sequência, depois eu vou dizer porquê, e aí quem quiser já saber, fica aí, já deixa o teu like também, e chama o pessoal, que vamos discutir agora, porque isso é papo, é papo assim, ó, que vocês vão entender já já, vai bem, pra passar adiante. O refugio do ano! É verdade, e aí Otávio, tudo bem, cara? Seja bem-vindo, meu amigo, muito boa noite, sua situação delicadíssima, mas é como você cantou ontem, né? O Fortaleza não tem centroavante, não tem zagueiro, não tem centroavante, meu amigo, seja bem-vindo. É, os rios, boa noite PM, boa noite Matheus, boa noite Mourão, Matheus, Matheus e Matheus, e toda a galera que tá assistindo aí, pois é, né? Essa fase aí, horrorosa, não tem mais o que lamentar, é, seguindo, postar, curtir, aplaudir, a pouca raça que a gente ainda pode ver, né? Aquela raça que a gente viu quando o Voivoda botou o Hércules e o Pikachu, e a gente viu o Hércules dando gás ali, melhorando o time, as finalizações do Hércules, cara, é brincadeira, ano passado o Ederson foi, acho que foi o jogador que mais finalizou de fora da área, no Fortaleza, não fez um gol, né? Chutou um monte de bola de fora da área, sem chance nenhuma de conseguir fazer gol, aí o Hércules entrando aí, o cara tá sempre, é sempre inteligente, né? Sabe a hora de finalizar bem, finaliza com perigo, as três finalizações dele foram com perigo de fora da área, e é isso, não tem o que lamentar não, pra cima aí, apoiar os jogadores que estão demonstrando raça, e como o Mourão falou aí, tem um monte de coisa, né? Tem contratações, tem jogos aí, e esse segredo aí que ele vai contar, que tá todo mundo doido pra saber, né? Então deixa o like e se embora. É, meu amigo, tem muita coisa mesmo pra gente conversar nesta segunda-feira, e aí, Matheusinho, tudo bem, cara? Seja bem-vindo, meu querido amigo Amazon. É o Amazon. É o Amazon da galera. Boa noite, rapaziada, boa noite, chat, pessoal que tá acompanhando a gente aí, mais um dia, mais um pós-derrota, nossa, velho, eu tô completamente abatido depois do jogo de ontem, pela maneira que foi, pela esperança que o Fortaleza dá e arranca numa velocidade que não existe, aquela empolgação, pô, um jogador a menos, a gente empata o jogo, aí vai buscar, vai buscar, vai buscar, não faz o gol, é bola que não entra, é passe que não acerta, aí vai a defesa e faz o quê? Mais uma vez, um gol nos acréscimos, cara, é uma depressão, eu tô completamente abatido, aqui, não tem como, eu nem sei o que falar, eu tô que nem a rapaziada, bateu o desespero, quem tem fé, se apega todos os santos possíveis por aí, rapaziada, agora é um milagre pra gente escapar, é um milagre, não tem outra palavra, não adianta falar, ah, vai vir um santo salvador, eu sei lá, cara, essas contratações que vinham aí, teriam que fazer um milagre absurdo, cada um teria que jogar, assim, a maior bola da carreira deles, pra salvar a gente, porque a situação tá crítica, a bola não entra, o sistema defensivo não se acerta, e é isso, a gente vai debatendo aí ao longo da live, rapaziada, manda o superchat, deixa o like e vamos que vamos, tamo na fé aqui. O refugio do ano! Pois é, meus amigos, é a situação, é assim, daquelas em que a gente dá aquela respirada e, não sei, sabe, o pensamento fica, a gente fica procurando realmente o que falar, o que fazer, e não tem, e não acha, né? A dúvida que eu quero saber é pra quem é isso aqui, né? Toda semana muda, se for pra mim, semana passada era o Felipe Alves. Aí, qual é, hein? Para as marcas do Felipe Alves, hein? Ó, galera, vão mandando mensagens aí, tá, a gente tá favoritando algumas aqui, se você puder mandar através do superchat ou do Pix, é muito importante pra gente também, tá? Porque é melhor as métricas do canal, tá? E coloca o nosso canal lá pra cima, entendeu? Então, por favor, nos ajude aí, mandando superchat também, manda Pix, nossa chave Pix tá passando aqui embaixo e também tá aí do lado do Amazon, tá? Só mirar a sua câmera no QR Code, certo? E tá engraçado que entre eles dois tem um ventilador, né? Mas é isso, tá? Olha pra ali e você vai achar o QR Code lá do Expresso e é só você mandar Pix pra nós, que ajuda a gente pra... Caramba, tá? Temos imagens, 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 inclusive, dos jogadores que já treinaram, inclusive, o senhor Galhardo é muito esperto, viu? Prestaram bem atenção na camisa que ele está usando, no número da camisa que ele está usando. Se isso aí não for mais esperto, eu vou te contar, viu? Rapaz! Não sei se... Eu não sei se foi... É o número, é o número. É, eu não sei se foi... Eles treinam com o número de fato. Não, beleza, mas o Sacha... Tipo assim, tá engraçado, né? 1991, né? O ano de fundação da nossa torcida. Vazou, vazou. Tá muito engraçado, cara. Confesso que tá muito engraçado isso aí, tá? Mitra, eu coloco o 18 com a 19, tá? Ele é meia, então. Porque 19 não é número de volante. Ou então é o 19,91. Porque tem esse aqui, né? Olha aí, fica aí a... É o mistério da fé, né? Exatamente. Exatamente. Outra informação, além dessa palhaçada aí, é que o estudante está jogando, né? Neste exato momento, e está perdendo. Não, está perdendo. mesmo que seja com o time reserva né levou o primeiro gol, empatou e levou o segundo gol, o jogo já está terminando tá com 40 no segundo tempo se vocês puderem ficar aí monitorando né o arsenal de Sarandia exatamente, o arsenal que foi o primeiro colocado do grupo do canal na Sul-Americana do ano passado vai acabar o jogo não tá reservando não tá reservando não tá nos acréscimos já o Bozzelli é, o Bozzelli não jogou mas é porque o Bozzelli tá suspenso ele tomou o segundo gol pois é, jogo lá pela o Hermanão, né eu falei besteira, o Bozzelli foi substituído já, ele saiu com o Heredia ele jogou com o Bozzelli Dias e o Bozzelli saiu no início do segundo tempo entrou aí o Heredia eu sei que ninguém quer saber de Libertadores eu sei que é um grande foda-se eu sei que tá sendo um grande foda-se né, mas não tem como a gente deixar né, de noticiar até porque já já vou falar disso né cara, tava 15 a 10 em um minuto o Estudiantes deu dois chutes a gol já tá 15 a 12 como assim meu amigo são 8 milhões olha o tanto de ataque aí a posse de bola pra cada um né o Estudiantes vai se F aí, ó é muito time o Estudiantes na Argentina ele tem uma característica PM de deixar o jogo correr também eles não são um time tão marcador quanto parece e eles estão parece que eles no Campeonato Argentino eles estão meio desconcentrados mesmo essa é a palavra talvez seja porque eles estão 100% focados na Libertadores né mas eles são um time que tem um emocional complicado quando foi jogo de mata-mata e eles começaram perdendo era um time que não conseguiu se reconectar nas partidas não conseguiu voltar pro jogo eles por exemplo Fortaleza depois que fez o gol teve pelo menos ali uns 3 minutos onde o Fortaleza assumiu de fato o controle da partida onde criou duas chances que poderia ter marcado o gol o segundo né só que aí numa desorganização defensiva na primeira chance deles eles empatam o jogo Romero tropeçou na bola né é é verdade senhores é bom eu sei que eu acho que eu vou deixar pra gente falar mais sobre Libertadores amanhã em quarta né são os dias aí que se aproximam da partida e apesar da situação ser dramática no brasileiro a gente próximo jogo é pra Libertadores então não tem como simplesmente pular né esquecer que ele existe por mais que eu ache que pra mim seja uma parada bem distante assim sabe vai acontecer a gente vai assistir porque a gente torce pro time e é isso aí e vai torcer claro né pra que o time consiga se classificar mas realmente tá tá um pouco distante eu queria pegar um pouco da opinião de vocês tá aqui em sentido horário mesmo é o que é que vocês acham como é que tá se de fato a gente ok hoje a gente vai ainda falar sobre brasileiro trazer um pouco das novidades é que surgiram hoje e tentar projetar as próximas partidas pensando já o Palmeiras no domingo depois na quarta eu acho que é é Copa do Brasil né se eu não me engano e aí depois é Atlético Goianiense aí passa a ter jogo quarta e domingo o Lagantino na quinta e o Santos no domingo à noite aqui ou seja em duas semanas termina tudo né da primeira etapa da primeiro turno primeiro turno do campeonato brasileiro só um milagre salvo o Leão Mourão cara cara assim sinceramente eu não eu vou fazer o sentido oposto acho que eu já fiz todas as críticas que eu precisava fazer o time de ontem quem viu viu nós já estamos rebaixados então pra mim eu a partir de agora eu vou virar o Coringa certo e vou olhar pra tabela imaginando sempre o melhor resultado possível e assim PM existe um mundo que a gente consegue virar esse turno pelo menos 4 pontos atrás do Atlético-Guaniense e não é um não é uma sequência de resultados tão improvável o Atlético-Guaniense tem 4 jogos mais difíceis os outros times ali como Juventude tem aí na sua sequência se eu não me engano Flamengo e Atlético-Mineiro ainda pra jogar então são são alguns esses 6 pontos eles já não devem garantir então assim o cenário é ruim é o pior que o Fortaleza enfrenta desde que o campeonato começou em relação à distância mas nós temos aí pelo menos 2 jogos ganháveis até o final do turno que é o jogo contra o Santos em casa que é o jogo contra o Atlético-Guaniense fora se conseguir pelo menos 1 ponto contra o Palmeiras e o Bragantino o Fortaleza chegaria a 15 e vamos partir do pressuposto que o Atlético-Guaniense não passa de 19 então o Fortaleza consegue pelo menos ali ficar 4 pontos para tirar durante o segundo turno o que pode acontecer com a chegada das contratações e tudo mais então assim eu virei o Coringa pode botar aqui a cara do Coringa o filtro não critico mais até porque no meu ponto de vista o Fortaleza está rebaixado então a gente tem que ir em busca do lucro e aí o lucro está tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil e aí é o que a gente pode ainda tentar fazer alguma coisa lembrando que se o Fortaleza ainda quiser fazer contratação a Libertadores é um diferencial muita gente pode querer vir para o Fortaleza porque ainda pode estar vivo numa competição como a Libertadores além de que a classificação a passagem de fase gera 8 milhões de receitas para o Fortaleza então por mais que tenha multa e alguns descontos por causa do mosaico de papel e cartões amarelos e vermelhos que descontam hoje também pode ser algo que pode ajudar a gente financeiramente a trazer mais jogadores a ter uma possibilidade de fazer algo diferente eu já falei eu liguei o modo Coringa Total agora eu vou vou ligar aqui o modo Apoio confesso que estou um pouco mais tranquilo em relação ao jogo da Libertadores acho que se o Fortaleza conseguir suportar ali os 15 minutos iniciais pode ser que o jogo o jogo vire pela atenção que eles geraram em cima da Libertadores mas é isso eu acho que pelo menos essa é a análise inicial pelo menos para o Brasil fazer um compilado aqui de Libertadores e Campeonato Brasileiro show de bola demais show de bola demais a galera está mandando muita mensagem aqui vou passar para o Matheus e para o Esportável o Germano caiu ele tinha entrado aqui ia puxar ele para a tela acho que deu algum BO aqui mas antes deixa eu só agradecer acabou o Mauro terminou acabou Arsenal de Sarandir 2 Estudiantes 1 gols de Coleman e Pico e Zapiola fez o gol de desconto da equipe do Estudiantes foi o único jogo do Estudiantes entre o da última quinta-feira e terceira derrota seguida da equipe no argentino terceira derrota é terceiro reserva na verdade o garoto da base mas é muito bom de bola também rapaz o Germano caiu acho que daqui a pouco ele deve estar voltando aqui eu puxo ele para a tela deixa eu agradecer aqui o Mauro da M3 Engenharia obrigado Mauro tamo junto valeu demais pelo superchat já bateu nossa meta a primeira meta já foi com Deus então dobramos aqui a meta se você puder mandar superchat o Pix continua mandando para a gente faça como o Mauro e ele fala o seguinte PM alguém tem que avisar a diretoria que se o Fortaleza for eliminado da Libertadores não muda nada agora se for rebaixado o Marcelo Paes vai jogar a carreira dele na lata do lixo Mauro cara essa é uma parada que eu levantei essa semana ou melhor na semana passada porque alguém no chat havia perguntado sobre essa questão caso o Fortaleza seja rebaixado já vou te puxar Germano segura só um minutinho se o Fortaleza for rebaixado como é que fica a questão da diretoria eu não falo nem do Marcelo Paes em si mas da diretoria porque assim essa diretoria acabou de ser reeleita para mais um triênio então o mandato do Marcelo Paes vai até 2025 não 2024 ele faz 2022 23 e 24 e aí teremos uma nova eleição no final do ano quando o Germano entrar ele pode até me corrigir que ele está por dentro desse Paranauê melhor do que eu mas assim então é muito relativo essa questão de jogar a carreira dele na lata do lixo porque tudo que foi construído também da Série C até agora começando lá com em termos de futebol tá galera não estou falando de política com o ex-presidente Luiz Eduardo Girão né passando o bastão para o Marcelo Paes e tudo mais tudo que foi construído também foi um trabalho deles por mais que em 2020 isso quase tenha ido por água abaixo né o Fortaleza quase tenha sido rebaixado e essa situação agora ela é uma situação muito pior parece que o Fortaleza vive uma gangorra uma temporada boa uma temporada ruim uma temporada boa uma temporada ruim e na Série A não dá para você se dar o luxo de viver essa gangorra você precisa é você precisa como é que eu posso dizer é se consolidar e ser mais regular tu quer comentar Morão? não assim eu acho que eu acho que não muda não não muda de patamar não acho que não dá para para misturar não acho essa é a grande verdade eu acho que o que o Marcelo Paz fez é algo bem grande na história do Fortaleza é uma página que dificilmente algum outro presidente vai superar eu acho que tem como ser tem como você elogiar tem como você ser grato sem você livrá-lo de culpa também como ele teve o erro dessa temporada é assim é claro é claro e evidente para quem está para quem está analisando o Fortaleza mas também sincero o Fortaleza tem hoje uma estrutura que caso ele caia para a série B que é o que tudo se desenha é sinal de que o Fortaleza tem sim hoje entra como favorito para um acesso acho que é um cenário totalmente diferente inclusive da série B que a gente jogou em 2018 por exemplo o Fortaleza é uma equipe financeiramente organizada com dívida muito baixa que tem uma boa estrutura quando a gente fala de capacidade de treinamento de recuperação de jogador tem uma tem um bom fator casa que é preponderante na série B então esse tipo de coisa são trazem vantagem caso o Fortaleza realmente caia e tudo isso também foi conquistado na gestão Marcelo Paes então assim é claro que a gente está passando por isso é culpa 80, 90% dos erros da diretoria das falhas de planejamento mas também a gente não pode apagar a história assim não querendo ser aqui passa pano entendeu mas assim o que vai adiantar a gente fazer uma rodinha de choro aqui do Expresso toda live a gente ficar batendo 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 nos caras e apanhando do chat ao mesmo tempo porque muita gente reclama de posicionamento eu acho que nessas horas assim meu irmão que a palhaçada já foi feita que os jogadores já fizeram o que eles queriam fazer que era rebaixar o Fortaleza a gente tem mais é que se fechar a gente como torcida que é o que resta entendeu esses caras aí quando acabarem o contrato podem bater um Ceará da vida frescar com a nossa cara pode fazer o que seja mas enfim é isso aí hoje eu estou passapando mesmo é delicado né é sempre uma situação muito delicada só mandar um abraço só mandar um abraço aí pro Guto tá um abraço pra todo o núcleo feminino da sua família tá um abraço Guto Power valeu grande Guto Power um abraço aí pra toda a sua família BHA que merda tá outro e a mensagem para aí manda um abraço para os meus primos aí de Fortaleza o grande Kiko também ozinho e tem o outro que é o Belo e pra minha tia a Eva exatamente um grande abraço pra Dona Eva estamos juntos Dona Eva deixa o seu like maravilhoso maravilhoso valeu Guto grande abraço obrigado aí pelo superchat senhores vou pular vocês rapidez aqui só pra receber o nosso querido parceiro e amigo Germano Vale tudo bem Germano como é que você tá meu amigo semana difícil mais uma né quando é que a gente vai ter uma semana em paz Germano pelo amor de Deus meu amigo seja bem vindo valeu Germano só me bota em roubada porra cara mas tudo bem ó eu queria primeiro desejar boa noite a todos né satisfação grande Otávio aqui de volta Mateuzinho cara a gente devia ter apertado aquela campainha naquele dia lá viu mas beleza e eu queria aproveitar aqui as palavras do Mourão até pra lembrar o seguinte minha opinião eu já dou como certo a série B por bem ou por mal agora a série B do ano que vem parece que será mais tranquila porque quatro bichões devem subir ao que tudo indica né então nós não vamos ter uma série B de ter que jogar contra Grêmio contra Vasco contra um cruzeiro ressurgindo das cinzas eu acho que vai acabar sobrando pra não subir aí ou o Esporte ou o Bahia um dos dois e então a gente vai pegar uma série B que a gente vai jogar sei lá contra Cuiabá América Mineiro de novo Goiás até Goiânese times do nosso mesmo nível e calibre nada de extraordinário não quero dizer que o Fortaleza vai conseguir bater e subir de novo como foi em 2004 por exemplo mas pelo menos nós estamos numa condição mais digna de conseguir brigar por um acesso uma reformulação do ponto de vista estrutural desde o tempo de Rogério Senni que ajudou muito nesse aspecto do ponto de vista de acerto econômico você vê que por exemplo o Rodrigo Capelo faz muito elogio à gestão financeira do Fortaleza e a gente sente isso na pele porque o Fortaleza o Marcelo Paes não gosta de dar um ponto sem nó não gosta de fazer uma contratação absurda de super endividar o clube pra poder salvar de um rebaixamento que pra mim hoje tá basicamente certo então eu acredito que o Fortaleza tem a faca e o queijo na mão pra não passar muito tempo na Série B não vou dizer que vai subir de imediato porque gente que tem mais calibre que tem mais acesso não vou nem dizer que estrutura mas tem mais acesso e condição financeira a não bater lá e ficar ficou como foi o caso do Cruzeiro tudo bem que o Cruzeiro tá bem desarranjado mas o Vasco também outro que tá muito mal das pernas mas que pela força de torcida e de mídia que tem tudo indica que não deveria ficar tanto tempo o Botafogo por exemplo só passou um ano e era um clube tão quebrado quanto os outros nesse aspecto então acredito que a Série B não é um destino tão cruel pro Fortaleza no ano que vem é do ponto de vista do que a gente construiu de 2017 pra cá mas do ponto de vista de regularidade sim, claro mas de regularidade do que é o Fortaleza nos últimos 30 anos por exemplo nada disso e outra coisa a gente torce pro Fortaleza a gente vive de gangorra de altos e baixos de montanha russa nesse aspecto a torcida rival ela é mais estável se o Ceará é o time que até então tinha mais jogado a Série B não tinha muita emoção fora aquele episódio de 2015 nunca correu muito risco de ser reabaixado com a Série C teve 2000 também teve 2000 também mas ali ali é um ano meio meio confuso do futebol como foi o 87 então não conta muito se fosse por isso o Fortaleza fez uma campanha tão boa quanto o São Caetano em 2000 e o São Caetano foi pra final com o Vasco é verdade então 2000 eu considero fora da curva 2001 pra frente mesmo que 2001 e 2002 ainda tenha sido campeonatos de mata-mata na reta final ainda dá pra considerar o Atlético Paranaense venceu em 2001 e 2002 aquele time do Santos que projetou Diego, Robinho e companhia então essa é a perspectiva pro Fortaleza devemos abrir mão da Libertadores não sei eu sinceramente hoje não sei eu acho que a gente tem dois destinos pra brigar esse ano é a glória vai que acontece algo sobrenatural aí na Libertadores a gente consegue chegar numa semifinal alguma coisa do tipo é improvável bastante mas era improvável também que o Fortaleza em 2017 saísse da Série C depois de 14 de 15 16 17 era o time mais fraco reconhecidamente e saiu e mais improvável ainda que subisse direto pra Série A em 2018 né Fortaleza tem essas loucuras Fortaleza ano passado foi a campanha que fez não vem dizer que foi mérito de planejamento não porque teve um fator sorte gigantesco também né assim por muito pouco não vem bater aqui no Fortaleza um Fernando Diniz o Thiago professor Thiago Nunes foi 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 contatado pra vir pra essa vaga quando foi demitido o Anderson né não ter dado certo com Ariel Olan por exemplo então Voivoda era a opção 4 5 do Fortaleza e deu certo da forma como deu assim houve um fator de acaso nesse aspecto o trabalho do Cifec é muito bem feito na medida do possível mas não é só feito de acertos né tem erros também alguns bem crassos nesse aspecto agora o que nos resta é torcer e esperar o melhor do time e no mais eu acho que o melhor que a gente tem pra essa temporada é focar nas duas copas é angariar a receita aí porque a receita de Copa do Brasil é muito boa nesse aspecto a gente sabe por causa do ano passado né e Libertadores porque é o fator ineditismo e o fator de extraordinário e o fator que a gente está enfrentando o time mais difícil da chave né e assim o outro jogo não está nada decidido não 2x1 pro Libertar lá pode acontecer do Libertar se classificar ou do Libertar um time inferior ao Atlético é verdade está muito em aberto se o nosso está em aberto o de lá principalmente né é está em aberto mas só mas só pra pra justificar um pouco assim da pegando das mensagens que enquanto o Germano falava eu vi a galera do chat falando alguns avaliando o comentário dele e assim passa muito por uma questão matemática também sabe galera não é de desacreditar da equipe não é desacreditar do elenco que está aí sendo fortalecido com essas contratações que estão chegando com jogadores da base tendo oportunidade né caso do Abraão ontem falta alguns outros também e tem uns que também não merecem nem ter oportunidade porque pelo amor de Deus não tem nível pra atuar ainda no profissional como o caso do Vitor Ricardo e cito isso sem pestanejar acho que tem que ser feito um trabalho tático melhor com ele ali porque ele estava visivelmente perdido não atua o Voivoda passou o primeiro tempo inteiro né falando pra ele onde era que ele tinha que jogar e ele não conseguiu acordar pra isso e ele foi substituído no intervalo é uma questão matemática mesmo sabe é muito difícil eu vi uma galera aqui falando ah sei lá com 35 pontos escapa galera é complicado entendeu não dá pra gente nivelar o campeonato inteiro por baixo na temporada passada quando a gente achava que o Fortaleza estava bem nas cabeças por mérito dele e muito também por conta do campeonato estar nivelado por baixo no segundo turno a situação se inverteu times que estavam na décima terceira décima quarta posição Corinthians Fluminense todos se classificaram pra Libertadores o Corinthians na fase de grupos atrás da gente e o Fluminense o primeiro ou foi o segundo não o primeiro da pré-libertadores depois o América Mineiro clubes que fizeram campanha de recuperação mas que tem o lado financeiro como suporte o Corinthians até cometeu loucuras mas fez isso trazendo medalhões e que deu certo o time realmente teve uma ascensão meteórica e não atua terminou na quinta colocação atrás da gente mas a gente não é esse time é só olhar pras nossas contratações entendeu e tudo bem a gente nunca chegou aqui pra falar ah porra é fraco não vai dar certo já vamos queríamos o Messi o Cristiano Ronaldo não entendeu a gente sabe eu queria é eu queria eu queria mas assim a gente queria se pudesse mas assim no nível que o Fortaleza tá em termos financeiros em termos de saúde financeira pra não pra não arrombar o clube no sentido quebrar o clube no sentido financeiro né eu acho que isso tá sendo muito isso tá sendo feito com cuidado entendeu então não adianta a gente criticar a gente só vai poder falar melhor quando os caras jogarem mesmo e se encaixarem né na filosofia tática de trabalho do Voivoda não tem não tem muito o que o que pestanejar em cima disso sabe mas deixa eu só dar uma passada rápida aqui no chat que a galera já tá cobrando a gente aqui olha aí o ombro tá fazendo a função dele né o Rafael Corneta já pegou o instrumento musical então já vamos aqui tá então já vamos aqui pro chat certo ó tem quase 700 pessoas aqui só tem 200 likes tá galera então por favor deixa o like aí você que não deixou o like ainda por gentileza a gente vai começar a dar a passada no chat aqui e aí a gente vai trazendo as notícias que saíram hoje sobre o Fortaleza mas participe com a gente mandando sua mensagem se você puder mandar superchat mande aí pra gente bater a nossa segunda meta da live de hoje que é muito importante pra gente o superchat ou também o Pix tá bom vamos lá ó o glorioso Tiago Costa perdão salve PM pra mim foda-se a liberta importante pra manezina a série A o que infelizmente depois não só de ontem não tem mais salvação alguém ia comentar o Germano já deu uma boa uma boa né dissertada sobre isso mas se ninguém quiser comentar o meu ponto com relação a isso é que todas as outras competições mais grandiosas se baseiam são pautadas no brasileiro né é preciso que inclusive financeiramente acho que pro time se fortalecer pras outras competições é fundamental que ele esteja na série A que ele esteja na série A porque até a posição que o clube se o Fortaleza for rebaixado ele vai lucrar também mas assim depende se você prefere ver o copo meio cheio ou meio vazio né porque todos os clubes recebem um valor pela sua posição certo quem termina mais lá em cima recebe uma boa quantia vocês lembram que o Fortaleza ano passado recebeu uma boa quantia não lembro qual foi o valor era pra ter recebido 24 milhões mas você recebeu dois por causa do ator com a Globo isso exatamente que só vale a partir de 2020 não já acabou já acabou né pois é então assim então assim é importante isso também entendeu enfim obrigado Chego Costa a Milena Soares falou e ela já mandou isso aqui outra vez tá eu lembro PM o Bruno do Tricocast falou que o time no Fortaleza é bom o time é muito bom ele não acha o time ruim não é porque o time tá focado na Libertadores o que você acha eu acho o grande velhote inclusive abraço eu não sei cara eu acho o time é isso o pessoal costuma mencionar muito nessa questão que o Fortaleza tem um elenco que é melhor do que muitos elencos agora sim a gente vê o Lucas Lima Pikachu Pikachu é melhor do que muitos atacantes que tem vários clubes concorrentes na Série A o Moisés também o Lucas Lima como eu tinha mencionado até o próprio Cris Pinto tá em má fase Capixaba o Benevenuto é melhor do que você ter peças que são melhores do que os concorrentes e em outros setores você ter praticamente o pior da Série A nesse quesito que é o Cezor por exemplo centroavante o Tite cara não tem um zagueiro acho que é difícil achar um zagueiro na Série A hoje que é pior do que o Tite o Wanderson será o Abraão é melhor que o Tite o Abraão jogou bem e joga na posição dele e joga na posição dele ontem jogou fora de posição eu até falei isso no vídeo de hoje de manhã o Abraão é zagueiro central e pela esquerda ele não é zagueiro pela direita não qual é o problema do Tinge joelho é o que foi coisa séria né acho mais tá em tratamento parece que tá no pós-operatório tá no pós-operatório quase o problema do Tinge é cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo beleza no pé esquerdo olha eu não sou canhoto vocês acham que o pé do Tinge ali é 44 também porque se for eu já dou agora na hora pra ele arranca o teu aí na hora na hora o meu ligamento tá bem direitinho se arranca aqui um pouquinho em cima pra não ter problema pra não cortar nada ali que ele possa usar vai ser nosso maior reforço nessa janela diga-se exatamente porque enquanto o Benevenuto tiver que jogar um poste de iluminação e um sinal de trânsito no outro lado só coordenando quem passa e quem não passa pior boa o Benevenuto vai falhar mais ainda do que ele tá falhando porque ele tem que ser o bombeiro ele tem que jogar pelos dois caras tem que jogar por ele tem que fazer cobertura dos erros dos dois dos dois zagueiros que tão jogando com ele e assim o Benevenuto já não faz uma boa temporada no geral e se a gente tá passando por esse momento tudo fica desorganizado principalmente porque os nossos volantes eles não conseguem dar sustentação defensiva e não venha dizer que consegue não consegue consegue pontualmente um jogo ou outro como foi contra o Estudiantes que os dois volantes foram bem defensivamente como foi em outros jogos que conseguiram fazer isso então a gente sofre muito problema de marcação principalmente na entrada da área tanto que se você for olhar na temporada 60% dos gols que o Fortaleza toma são gols de segunda bola ou seja lances que são jogadas na área do Fortaleza e o Fortaleza dá o rebote pro outro time porque não tem ninguém fazendo a marcação correta então assim e o mais legal disso tudo é que não foi denunciado os jogadores ainda pra essas posições que são carentes na verdade talvez o Sacha mas a gente também não pode falar com tanta certeza que ele vai ser um primeiro volante ele é o cara de marcação então assim eu acho que pra mim hoje quando a gente voltando pro assunto da Libertadores eu discordo que a gente não tenha que focar na Libertadores até porque critérios de premiação critérios de de até melhora de você olhar pra essa temporada porque sinceramente pessoal você lembrar dessa temporada que vai ser uma temporada de rebaixamento e você parar pra pensar no que a gente conquistou também essa temporada é meio que anulado mas uma quarta de final de Libertadores uma semifinal de Libertadores dá pelo menos uma amenizada entendeu dá pelo menos dá pra você olhar pelo menos pra essa temporada com um olhar diferente além do desastre que ela é como eu acho já muito difícil também e vou na linha muito do que o Germano falou de uma recuperação pra esse segundo turno de uma recuperação e sair da zona de rebaixamento a gente tem que focar em buscar as coisas no que ainda dá pra fazer com a Copa do Brasil que a gente tenha um bom resultado pra trabalhar e uma própria Libertadores já que esse é o foco do próprio Fortaleza o Fortaleza quando teve a oportunidade de poupar preferiu poupar no brasileiro contra adversários diretos então por que que a gente aqui não vai querer desistir da competição que o Fortaleza tanto prioriza eu não vou contra o planejamento do Fortaleza entendeu e essa claramente vem sendo a postura que a diretoria vem tomando pelo menos pro olhar das competições dessa temporada eu queria falar pode falar pode falar ainda nesse assunto antes que a gente pule essa história do foco na Libertadores e na Copa cara larga essas competições nessa altura do campeonato não vai fazer mais diferença se fosse de ter poupado de jogador se fosse ter feito as coisas eram antes agora o fumo já veio agora a gente já tá praticamente rebaixado tendo que ganhar metade dos jogos que faltam no campeonato praticamente temos temos um elenco que a gente já sabe a gente já tinha uma noção de que tinha 11 jogadores titulares bons que quebravam o galho que começou a se contundir começou a sair jogador e a gente não tem reserva a gente não tem reserva o problema do Fortaleza começa toda a vida que a gente tem que trocar um jogador aí cara a galera pede muito fora Voivoda fora Voivoda vai vir quem não tem um técnico no mundo que faça um milagre nesse elenco eu não vejo isso o cara o que eu vejo é a gente já caiu e a gente não dá pra não dá pra ver não dá pra vislumbrar um outro treinador assim porque o time foi montado pra ele o esquema tático é o cara não ia assumir uma fogueira dessa o cara o Cuca não aceitou o Flamengo o Vasco tem um bom motivo tem um bom motivo pra maioria das trocas de treinadores no futebol brasileiro acabarem resultando em vitória mesmo quando o treinador é ruim Chamusca aconteceu isso Anderson Moreira aconteceu quando chegou e isso cai muito em cima do próprio elenco às vezes o elenco tá cansado do técnico não tá gostando porque o técnico tá com muita mídia pode ser isso também e de repente se mudar vir um treinador aí que nem é tão bom pode ser que o time volte a ganhar mas cara a questão é a diretoria depositou ano passado uma reformulação de elenco em cima de um treinador que tem uma mentalidade completamente diferente da mentalidade do Voivoda foi atrás do Voivoda como o Germano falou como quarta quinta opção ou seja falta uma segurança a diretoria ela já se demonstra meio perdida nas ações dela delas e essa temporada eu queria fazer um gancho depois com o Otávio pode continuar aí não é exatamente isso o Voivoda teve um resultado espetacular na temporada passada com um elenco montado pelo Anderson quando o planejamento do Fortaleza começou no ano passado com o Voivoda por trás tudo bem que o Voivoda lavou as mãos dele disse que a diretoria e o CIFEC quem indicam ele não fez muita opção no máximo dava um comentário assim foi divulgado mas quem é que o Fortaleza contratou na janela do ano passado o primeiro foi o Edinho foi embora o Lucas Lima o Lucas Lima foi o último e foi o que todo mundo reclamou e o pessoal dizendo o que é que esse homem tá fazendo aqui e agora tá todo mundo vangloriando que é o único que prestou o Elton Ney o Elton Ney foi no começo do ano ainda Henriquez foi embora quem mais o Depietre inclusive a família tá preocupadíssima atrás dele viu do Paulo Henrique o que eu me lembro foi esse foi o Edinho o Depietre o Henrique no finalzinho o Lucas Lima foram os quatro e a nossa preocupação maior era com o zagueiro naquela época porque a gente só tinha o Jackson quando funcionava quando tava prestando pra alguma coisa no banco né contando com o Wanderson etc não tinha reposição para o Pikachu que era o que todo mundo reclamava o Edinho foi o que se tentou improvisar ali e muitas das vezes colocava o Romarinho pra jogar naquela posição e no final das contas se quebraram juntos Pikachu e Lucas Crispim que tava jogando bem no ano passado e aí esse é o planejamento do Fortaleza a gente começou a reclamar aqui a gente não tem um tempo que a gente reclama cadê a contratação cadê a contratação o Fortaleza desagou a anunciar a contratação aí anunciou o Thiago ok eu não vou entrar no mérito se bons ou ruins mas Thiago Galhardo Lucas Sacha Otero tão falando aí do zagueiro lá que era do esporte que tava lá no mundo árabe e esse cara é difícil posso dar posso dar uma puxada aqui bem polêmica rapidinho é um comentário assim bem bem forte é porque cara assim na minha opinião a diretoria não sabe contratar 2018 a gente foi salvo pelo Rogério Senne porque o Rogério Senne sabia trazer nome tinha a famosa ligação do Senne é o time do ano passado quem montou foi o Anderson Moreira e aí juntou com o fato do Voivoda não querer se envolver em contratação não é direito como a gente comentou deixou tudo pra diretoria e pro CIFEC e a gente tá vendo que a diretoria e o CIFEC são um desastre contratando e não tem tanto como é não tem uma base não tem uma segurança às vezes saem uns nomes bem aleatórios que ninguém espera às vezes saem uns nomes que a gente talvez não precise foi tipo quando veio o Kaiser na época o Kaiser na época a gente tava precisando muito de zagueiro tinha acabado fechar com o Romero foi lá trouxe o Kaiser caro pra caramba o Wagner Leonardo já tinha saído fora o Wagner Leonardo já saiu fora e podia estar sendo uma opção nesse momento de desespero que a gente tá com o zagueiro é uma falta de planejamento muito grande da diretoria eu não consigo passar pano cara essa parte das contratações pra mim é uma mancha eu acho que é um somatório eu acho que é um somatório eu acho que é um somatório passa pelo Voivoda também passa por ele posso falar uma coisa posso falar uma coisa se as contratações do Kaiser tivessem dado certo se algumas outras contratações como Wagner Leonardo tivessem mostrado serviço como eram pra ter sido feitos essa análise de que elencos montados por Rogério Senne ou por Enderson Moreira cairia um pouco de cairia um pouco de força e assim não estou dizendo que se esses caras tivessem dado certo a gente não estaria na zona de rebaixamento porque eu não acho que seja não acho que elas seriam suficientes o Wagner Leonardo não é jogador pra ser titulado Fortaleza com todo respeito ao Wagner Leonardo glorioso o Wagner Leonardo que nunca errou enquanto esteve no Fortaleza fica bem claro a gente achava a mesma coisa do Capixaba exato o Capixaba esse era o ponto que eu ia falar o Capixaba também não é jogador pra ser titular o Capixaba ele não a grande vertente que o Capixaba mostra de qualidade é entrega é um jogador esforçado é verdade mas você vê que nem sempre dá certo também você vê que tecnicamente a entrega da ala esquerda do Fortaleza pro que a gente tinha ano passado é muito inferior e é outra proposta e é uma coisa que dificulta todo o jogo do time porque o Fortaleza precisa de outro cara criando o Lucas Lima era outro meia quase o Lucas Lima não perdão o Lucas Crispim era quase que um segundo meia ali porque ele fechava por dentro quem normalmente caía pela ponta era o David que aparecia mais perto da linha lateral e hoje o próprio Moisés por mais que ele tenha a característica de um contra um e que seja tecnicamente melhor do que o David no meu ponto de vista ele não entrega ele não por exemplo ele não consegue fazer quando o Crispim joga essa abertura pro Crispim fechar pro meio não tem essa troca de posição Fortaleza é um time muito mais fácil de marcar com o Capixaba não isso também não estou analisando aqui questões de jogador entendeu o Capixaba tem suas vertentes ele é um lateral ele marca até melhor do que o Crispim mas ele não é um jogador titular pra ser titular e ele vem ele vem jogando como titular muito pela entrega pela parte de intensidade pela força pela raça e isso não é hoje o que o Fortaleza precisa e tipo assim mesmo assim as contratações não foram de tão ruim se você olha o nome tirando a do Romero que a do Romero eu acho que sim foi uma contratação um pouco impensada pela característica do jogador pela característica do elenco pelo que você quer encontrar pela limitação do treinador porque se ele se ele tivesse um repertório se ele tivesse um repertório mais variado de esquema ele faria o time jogar pra um centroavante com certeza entendeu ah o Kaiser cagou o pau cagou o pau mas ele não conseguiu também se adaptar a questão tática do vovô mas o pobre o Kaiser nunca jogou como centroavante ele sempre jogou no segundo atacante do Fortaleza a gente não vai falar mal do Kaiser porque o cara não se acostumou com o clima de boa não é essa a questão o cara tinha recebeu uma mensagem urgente no whatsapp teve que mexer no celular na hora do treino e aí a galera interpretou errado praticamente todos os gols que o Romero fez foi como centroavante mas em raras jogadas que o Fortaleza conseguiu fazer a bola chegar nele de fato entendeu? raras não a bola chegou nele e foi muito nesse jogo contra o Estudiantes eu tô falando nos gols pega só os 11 gols dele ele tem 11 gols pega os 11 pega os 11 gols os 11 gols você pode perceber que foi quando conseguiram fazer a bola chegar nele entendeu? e ele conseguiu fazer uma boa finalização também porque ele já perdeu gols claríssimos também faz parte entendeu? mas ó só pra gente caminhar aqui pro chat porque tem muita mensagem aqui galera senão a gente vai acabar esquecendo tá? o Eugênio lembrando aqui que o Wagner Leonardo marcou sua passagem por aqui quando assinou a camisa da Ripa do Expresso é verdade Eugênio obrigado tamo junto ó eu vou ler aqui as mensagens da galera e aí vocês me atrapalhem aí pra responder tá? quando vocês acharem qualquer um dos quatro aí até pra ficar mais bem organizado aqui tá? vamos lá galera olha agora hein mandem super chat pix aí a gente já salvou aqui mais de 40 mensagens então vão mandando aí que a hora é agora e aí a gente traz as informações as novidades que surgiram durante hoje de acordo com o que vocês forem comentando aqui que eu tenho certeza que teve gente que comentou sobre as notícias de hoje tá? vamos lá o glorioso Arnaldo Aragão foco agora em Libertadores e Copa do Brasil pra ter alguma alegria esse ano no Brasileirão tá difícil fugir da Série B próximo ano o Arnaldo Aragão falou aí é Arnaldo a gente já discutiu muito sobre isso acho que é uma questão mais matemática do que o torcedor desistir por desistir sabe? nada me faz pensar diferente disso tá bom? Oi pode comentar Otávio cara assim eu tenho uma opinião um pouco contrária a isso eu já tenho falado muito repetido bastante que não é coisa de outro mundo o Ceará em 2018 nessa altura em 15º eles estavam com 8 pontos estavam menos que a gente e assim o que me preocupa é que acho que o Ceará naquela época estavam jogando mal perdendo jogando mal e a gente tá perdendo e jogando bem isso preocupa muito principalmente porque a gente tá jogando mais de uma competição jogando libertadores mas assim a minha preocupação mesmo não é nem cair não porque o campeonato ainda não chegou nem na metade a minha preocupação é o financeiro do clube e se as coisas estão sendo realmente bem cuidadas como vocês mencionaram aí e se as peças que virão elas renderão porque assim se a gente for olhar o histórico do Fortaleza contratações pra centroavante é pífio né e desde a época do Sene o Matheus aí mencionou né que o Sene salvou em 2018 mas desde a época do Sene a gente tem essa dificuldade naquela época ali a gente tava contratando Cariús Orobor ano passado trouxemos Henriquez Romero agora esse ano Renato Kaiser e é uma contratação atrás da outra não dando certo e agora que a diretoria tá com dinheiro as contratações não tão dando certo e gastando muito a folha do Fortaleza já tava muito alta o Kaiser aí vai pegar o beco né sei lá que diabo é que vai acontecer o time gastou 6 milhões deles não sei como é que vai acontecer com esses 6 milhões se vai pagar como é que vai ser se vai conseguir recuperar o salário dele era alto e agora vai aumentar mais ainda porque o do Galhardo é maior se eu não me engano eu não sei nem se a diretoria tá batendo bem na cabeça porque pagar em dois retrovantes que na realidade um nem tá rendendo o outro nem sabe se vai render mais de 400 mil aí um 400 mil outro mais de 400 realmente é complicado e isso com a folha já altíssima né o Fortaleza tem uma das folhas mais altas da parte de baixo da tabela mas assim como eu disse minha preocupação é o financeiro do clube até mesmo se o Fortaleza ficar na Série A próximo ano porque se o Fortaleza se livrar aí no sufoco em 16º isso significa que próximo ano vai ser tranquilo não porque as contas esse ano podem pesar é o ano que o orçamento do clube vai ser o maior da história né 141 milhões e exatamente por isso que eu acho que não dá pra chorar leite derramado tem que disputar Libertadores aí porque esses 8 milhões que estão em jogo é muito dinheiro se o Fortaleza escapar além do 16º são os milhões é quase a mesma coisa né lógico que ficar permanecer na Série A seria muito maior do que ganhar esses 8 milhões na Libertadores mas o time tá precisando contratar isso é fato e o melhor caminho no momento pra conseguir contratações de qualidade é passando do Estudiantes porque faltam 23 rodadas do Campeonato Brasileiro e como eu disse ainda não tá tudo perdido o Ceará em 2018 tinha 8 pontos 8 pontos tava na lanterna 8 pontos no Campeonato Brasileiro na 15ª rodada né a gente tá na 15ª e eles se livraram então não adianta chorar ficar com medo é correr atrás e pronto porque Campeonato Brasileiro é raça e raça e somente raça né não tem essa de ficar com medo o elenco tá com muito medo e a diretoria tem que agir pra trazer gente aí que vai contribuir positivamente só pra pra completar e seguir aqui pra próxima mensagem da galera quando eu li a matéria da coletiva de ontem eu fiquei pensando meu Deus como é que eu vou pegar isso aqui pra gravar o vídeo pra hoje de manhã sem é de uma forma mais passiva assim sem emitir tanto assim a minha opinião raivosa e contrária a matéria que saiu de que o jogador que o vestiário estava com dor vai se lascar com dor tá é a gente pô nós aqui tamo com dor eu lá ia tá com dor recebendo 500 mil por mês vai pra lá 500 mil pra jogar bola que dor que eu ia sentir negócio de dor dor sente nós aqui que ganha uns trocados pra trabalhar feito escravo todo dia tá ligado cada um em seu trabalho dor sente o torcedor que vai pra que bancada que faz mosaico que cria música nova que tá incentivando toda hora sabe esse torcedor essa galera sente dor agora atleta dor porque perdeu mais um jogo no final do jogo pra mim não entra muito não e eu não tô sendo desumano ao falar isso não tá porque eu conheço a realidade do clube já trabalhei sei como é que é o dia a dia dos caras sei que é muito sacrifício que é complicado mas os caras são pagos pra isso bicho existe pra isso também aí você dizer pra mim que o time tá com dor doutor eu tô com eu tô com dor eu é que tô com dor Mourão Germano Otávio entendeu Matheusinho galera do charge nós estamos com dor na vista de tá vendo essa desgraça jogar do jeito que tá jogando diga aí Germano bem rapidinho pra não atrapalhar a programação da leitura dos comentários mas pegando o gancho no que eu aliás aqui que o Otávio disse e sugestão pra fazer até uma enquete se é pra pagar mais de 400 mil no atacante e aí sendo engenheiro de obra pronta que é muito fácil agora vocês preferem tirar o Galhardo Cano porque o Cano foi cogitado no Fortaleza mas o Cano não é 400 não é 600 é 600 talvez o maior arrependimento eu acho talvez o maior arrependimento mas vocês pagariam 600 mil pro Cano fazer o que ele está fazendo no Fluminense mas assim eu não agora que a gente vê que dá pra pagar agora por isso que eu falei mas mediante o que ele já tinha feito pagava mas eu não vou entrar nessa questão financeira eu vou entrar na questão futebol porque o Fluminense ele ia ser queimado mas o Fluminense não teve saúde nisso como treinador e o cara continua fazendo muito gol é sinal que entra treinador sai treinador entra outro e o cara continua fazendo gol tá entendendo então o Diniz o cara tem experiência na Série A do estadual entendeu o cara tem experiência na Série A o Cais ano passado foi reserva o Romero veio do argentino do independente que atinge muito trabalho lá no é o maior arrependimento fácil tu já tinha atualizado era Morão que entrou aí dois contas aí foi né foi já atualizou alguém não alguém atualizou alguém atualizou foi um fio não mano vou me pedir aqui agora deixa eu ver aqui só pra mas enfim continuando aqui não tem que botar mais dois contas aí bota aí mas aí tinha que ver também o seguinte será que o Voivoda não ia conseguir queimar o cano com essa formação que não ajuda a centroavante acho que não porque o cano não é tão parado cara eu acho que não acho que ele se adaptaria o problema do Romero tá se queimando muito inclusive é esse é porque ele tá tendo que ser um atacante móvel sendo que não é uma característica do Romero ser um atacante móvel ele o esquema agora sim agora sim eu era muito contra a vinda do cano quando surgiu essa essas essas fofocas de que ele poderia vir então assim eu também não vou eu também não vou eu prefiro o Gilberto inclusive mas eu não vou também eu também não vou falar porque eu não tenho pelo pela minha postura pra manter a coerência eu não eu prefiro não falar do cano porque eu fui contra quando surgiu a possibilidade inclusive preferi o Gilberto inclusive fiquei animado com a possibilidade o mundo é cheio de segundo chance ele estava errado ele estava errado é verdade a gente já morreu de criticar tanto o jogador que eu arrendei depois o Lucas Lima no primeiro pedaço dele eu nunca critiquei o Lucas Lima pelo amor de Deus o Lucas Lima podia ter ido embora no final do ano eu já critiquei o Lucas Lima nessa live no que eu lembre na live de contratação eu peguei um monte de números do Lucas Lima fiquei lendo aqui elogiando o cara pra mim pra mim foi a melhor contratação que o Fortaleza fez desde que subiu pra Série A o cara é o maior ídolo do Santos depois do Pelé do Pelé é verdade olha e aí pra gente continuar aqui pra gente continuar aqui que a galera tá mandando muita coisa só pra gente não perder aqui o time nossa música você acha que tá na hora de demitir o técnico e trazer um emergente? não o Neto Gonçalves a mídia é a maior culpada iludiu os jogadores e a direito dizendo que esse time era bom os caras jogam com o pensamento que eles podem fazer o gol na hora que quiser eu não acho que seja dessa maneira tá Netão? eu acho e também acho que a bancada concorda não acho que seja dessa maneira não eu acho que os problemas do time passam longe até dessa questão de achar que qualquer hora vai resolver eu acho que na Copa do Nordeste nunca vai na Cearense isso talvez tenha se aproximado tá? mas agora não com outro nível não e é baseado nisso também que as minhas críticas elas se tornam um pouco mais pesadas no porquê que o time não se sobressaiu nessas duas competições mais fracas isso não aconteceu a gente foi campeão e é muito fácil e eu entendo também o torcedor tá no direito dele se você quiser ligar o foda-se porque aconteceu e só comemorar o Tetra e só comemorar o Bi da Copa do Nordeste tá valendo porque é título você não vai querer olhar pra caminhada mas faça esse exercício pare pra pensar pegue todos os jogos da Copa do Nordeste e analise um por um como foi a gangorra do Fortaleza alguns quase vexames inclusive pegue também ok não perdeu mas mesmo assim foi campeão foi campeão tortas do Fortaleza e injustas o campeonato cearense é ainda pior que eram seis jogos onde o Fortaleza tinha a obrigação de vencer os seis e vencer bem e ele só venceu quantos que ele venceu? quatro né? teve dois empates ele venceu dois do Pacajus é mas o primeiro jogo contra o Pacajus foi horrível 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 os dois contra o Ferroaviário foram horríveis o segundo então o Ferroaviário merecia cara passar do Fortaleza e ir pra final merecia muito mais o primeiro jogo contra o Calcaio minha nossa senhora entendeu? então assim façam essa análise do processo da campanha e não só do título em si o que fica na história é o título beleza mas olha o prejuízo que a gente está tendo com o desacerto do elenco por conta de coisas que a gente viu lá atrás e que a gente segurou muitas vezes aqui na live por ser começo de temporada por jogadores ainda estarem assimilando o trabalho do treinador né? por estar se acostumando a clima não sei o que e tal e tudo mais e ainda ligaram o turbo por conta das frustrações do rival né? que caiu nas quartas de final tanto no estadual quanto na Copa do Nordeste e as rasteiras também pode somar com as rasteiras de contratação também tá? o Stefferson Matheus mandou aqui é sério que a gente vai aceitar um professor padau? quinta-feira veremos o time estular jogando lá na Argentina eu não entendi alguém pode me explicar melhor aí o que ele quis dizer? eu não entendi muito bem porque eu acho que ele é foda e já tá prevendo que quinta-feira vai ser um time titular na Libertadores mas vai mas vai outro problema em relação ao Voivoda pegar o beco é a multa dele né? então aí cai outro erro da diretoria que foi ter estendido o contrato com o técnico de peso financeiro que já chegou aqui com o peso financeiro fazendo uma reformulação completamente mal feita pra tentar passar o ano com esse técnico né? enfim eu ia falar alguma coisa esqueci ó caramba o que era deixa eu lembrar aqui enfim lembro já ó vou botar na tela aqui que essa aqui essa aqui é essa aqui é é quente viu? essa aqui o homem botou pra descer ó vocês influenciadores são os maiores influenciadores são influenciadores tem 5 gatos pingados no Twitter 100 pessoas me seguem no Instagram mas eu aqui influenciando conjunto de muitas pessoas enfim o pato por iludir os torcedores dizendo que esse time é bom a gente não vê vocês cobrando tá errado tá no canal errado tá no canal errado pode parar pode parar não, mas eu acho que ele comentou depois que tava no canal errado na sequência do comentário tá no canal errado vai certeza não, mas assim inclusive no geral no geral inclusive eu queria só pedir desculpa porque ontem eu chamei a diretor de estúpida de burra e de jumenta então foi mal não, assim eu só queria eu só queria falar que assim pode ser a proposta eu entendi até o que ele queria falar no geral e assim o papel de qualquer mídia pessoal e assim é do contexto da palavra mídia tá é informar vocês é debater a diferença é que a gente é torcedor e a gente acaba se posicionando nessas horas na verdade na verdade a mídia não era pra se posicionar em nenhuma instância ou seja o que a gente faz de se posicionar de criticar isso é o PM isso é a minha visão é a visão do Matheus do Germano ou do do Otávio de quem seja quem esteja aqui é o se mídia tal ela não ela não critica se em canal tal não critica isso é é do pensamento da galera de quem tá lá envolvido assim o nosso papel também e é chato eu particularmente odeio vir aqui dar explicação pra torcida sendo que eu não tenho culpa nenhuma do Fortaleza perder a gente não tem nada a ver a gente vem aqui dar a tapa e vem conversa dar a nossa visão e tipo assim agora falando em relação aos outros canais pessoal não existe isso de é o clube é acomodado porque canal tal do YouTube tá babando gente o clube não tá nem aí pra gente tipo assim o clube não tá nem aí pra nenhum canal o clube é maior do que qualquer canal se o clube tivesse aí pra gente não tinha feito o PM e fazer aquela cobertura lá do Marcelo Paz então assim pessoal sobre sobre isso a mídia alternativa e a mídia no geral tem tem impacto sim não vou dizer que é zero impacto mas tem aí 3, 4, 5% de impacto no máximo em alguma decisão do clube e como é que tu tem esses cálculos? não 77% 77% das o que me pega o que me pega nesses comentários assim por exemplo já teve uns e outros aqui que tentando chegar na voadora dizendo chamando a gente de passapando e tudo mais é que parece que não assiste o canal tá ligado? parece que não assiste o dia a dia as lives os pós-jogos as análises as análises frias que a gente tenta fazer né? tipo é uma galera que sinceramente não cola aqui não vê e assim eu já falei nós respeitamos todo o tipo de conteúdo que qualquer canal sobre Fortaleza faça entendeu? nós não somos obrigados a seguir e nenhum outro canal é obrigado a gostar ou a seguir o que a gente fala e faz aqui faz parte a gente tem admira né? tem alguns a gente tem parceria outros a gente só respeita mesmo em vida que segue entendeu? e faz parte entendeu? acho que todo mundo é livre pra falar e fazer o que quiser entendeu? mas eu não aceito certos tipos de comentários aqui porque a sensação que passa é que realmente não assistem que não assistem o Expresso tá ligado? e enfim e a gente sempre foi assim a gente sempre foi manteve uma linha e nunca saímos dessa linha entendeu? a gente já exagerou algumas vezes se corrigiu né? viu desculpas já ultrapassou a carreira do limite mas assim sabe? a gente é um dos que mais critica a galera quer que a gente esculhame a galera quer que a gente esculhame todo mundo ao mesmo tempo se você esculhambar só o Voivodo vão dizer que tá passando por jogadores e pra diretoria se esculhambar só a diretoria a gente tá passando a gente tá puto com todo mundo do Marcelo Paes do Alex com todo mundo não tem um ali dentro que tá fazendo um negócio certo esse ano não tem um tá todo mundo errado todo mundo tem culpa nessa queda de desempenho vergonhosa que a gente tá tendo esse ano todo mundo tem culpa jogador Voivodo eu só tiro a culpa da Toninha a Toninha não tem nada a ver com isso não mas a merenda a merenda piorou a Toninha tem a merenda piorou e assim ó a Toninha tá deixando o pessoal entrar de preto e branco lá dentro do CT de mim ó vocês não vão ouvir de mim vocês não vão ouvir mais nenhuma crítica meu irmão agora eu eu virei o o o o o o Matheus Babão agora eu 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 vou eu vou eu vou anos da minha vida cabelos brancos por por causa de cara que não não se dedica pelo clube eu vou apoiar pela minha torcida porque merece entendeu é isso vamos seguir aqui os comentários da galera porque não vale a pena entendeu tipo é a gente perder minutagem da live por conta de galera que não assiste realmente o express porque se assistissem saberiam como é que era a nossa linha e que ela se mantém desde que o canal foi criado independente de coisas que a gente já passou passa até o convite e outra e outra já nascemos numa fase ruim tivemos uma fase boa e agora a fase está ruim de novo mas ainda assim tem gente que parece que não não acompanha né eu lamento faço convite aí pra quem quiser continuar conosco aqui que enfim é isso tá Júlio Portela só peço a vocês que quando a contratação não for boa sejam imparciais não passem a mão na cabeça do Paz até rimou valeu Júlio Portela obrigado aí pelo comentário cara eu acho que as contratações em meio de temporada são as contratações mais difíceis de serem analisadas eu já vinha falando isso aqui quando anunciou o Galhado quando anunciou o Sachi quando anunciou o Otero porque o torcedor fica em cima do muro ele quer que dê certo mas ele sabe que alguns jogadores tem um histórico ruim tanto o extracampo quanto o de futebol né mas ainda assim a gente quer que dê certo então qualquer coisa que você falar que você emitir com opinião abre imagem pra uma interpretação se eu disser que o Galhado não vai dar certo por causa do extracampo dele eu tô sendo covarde porque o que tem que ser avaliado é o futebol se eu disser que que ele não jogou que ele não sei lá que o futebol dele é ruim porque ele não foi bem no Celta no Inter e no rival eu tô sendo corneta porque não esperei ainda ele jogar pra ver então assim é muito delicado no início do temporada talvez seja um pouco mais fácil porque os jogos já começam de imediato pra agora a gente tem que esperar a janela abrir os caras serem testados não é na primeira partida que você já testa entendeu pois por exemplo o Moisés vamos pegar o Moisés como exemplo ele começou voando na Copa do Nordeste ele foi bem no Clássico que foi quando ele fez o gol ele foi bem contra o Bahia ele foi bem com vários jogos no Copa do Nordeste de repente o Moisés caiu e ficou uma eternidade sem fazer gols sem jogar bem tomando atitudes erradas prejudicando o time ofensivamente tava quase virando um novo Robson e muita gente começou a se questionar porque que ele teve uma ascensão meteórica e depois teve uma queda e se realmente tinha valido a pena a contratação dele com o dinheiro que a gente conquistou do David e isso durou um tempinho mas como o Moisés conseguiu se reequilibrar ele melhorou ele foi decisivo na Libertadores contra o Alianza e contra o Colo Colo ele tem jogado bem foi o melhor jogador da partida contra o Estudiantes ele tem crescido tem errado menos então a galera já esqueceu que o Moisés teve uma queda na temporada mas ele teve e eu sei o que falaram na época o Gustavo também teve em 2018 todo mundo mas o Gustavo se lesionou mas o Gustavo se lesionou também ele teve uma razão séria porque o Fortaleza declinou começou a empatar e perder jogos só que ainda assim ele teve a sorte de não cair de rendimento na tabela da Série B o Fortaleza perdia e empatava e todo mundo perdia e empatava e o Fortaleza não saia da liderança então assim isso é sorte é, acontece aconteceu isso com a gente no passado a gente perdeu vários jogos e continuou em quarto caiu pra quinta no máximo pra sexta e voltou pra quarta a gente viveu da gordura que a gente tinha então, exatamente mas viver da gordura viver da gordura faz parte entendeu? beleza 17 vitórias quantos empates foram? e 4 empates 5 empates 17 vitórias 5 empates e 14 derrotas foi a campanha do Fortaleza ano passado verdade, o Corinthians foi campeão ganhando as partículas de 1x0 1x0, 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 1x0 1x0, 1x0, 1x0 foi campeão entendeu? mas assim se ele ver qualquer voltar em 2, 3 lives aí e ele ver a gente falando da contratação do Otero show de bola Júlio foi uma ele vai ver também que a gente não só elogiou eu acho que a ideia da da contratação do Galhardo foi boa acho que a o Lucas acha pelo que eu vi de vídeo e scout acho fiquei interessado pelo que eu vi apesar de não conhecê-lo essa é a verdade e agora a do Otero pra mim não faz nenhum sentido a contratação o cara não tem característica do meio campo o Fortaleza não tem característica de gerar espaço pro cara chutar na entrada da área normalmente quando essas finalizações surgem na entrada da área são questões de desespero mesmo da questão do jogo o Fortaleza é um time que só chuta de fora da área quando tá atrás do placar isso é isso é estatística então é complicado a gente também analisar então a gente vai contratou o cara porque querem colocar ele num momento em que o Fortaleza tá perdendo pra ele bater uma falta pra ele fazer um chute perigoso então nessas horas é melhor contratar o Pio que é mais barato bota o Pio ali na entrada da área pra chutar e é isso só complementando o Hercules discorda disso aí o segundo tempo ontem ele mostrou três finalizações de muito perigo na entrada da área pois é mas normalmente o Fortaleza chuta quando tá perdendo fora da área isso aí é o mal da época do ano passado que era com o Elixir porque o time só finalizava com ele ali fora da área sem perigão pingou duas vezes aqui de Pix e eu acabei não vendo então deixa eu mandar um abraço aqui pro glorioso Franciberto Rodrigues que mandou dois reais e a mensagem dele foi nada e vou agradecer também aqui ao glorioso que mandou centavos Raimundo Anderson que mandou dez centavos e ele disse o seguinte caso o Fortaleza seja eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil vocês acham que o Voivoda sai é unanimidade aqui ou não sim sim ou não cara se o Fortaleza ganha na Copa do Brasil na Libertadores vai ganhar um dinheirão a pergunta é se ele for eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil se o Fortaleza ganha na Libertadores e na Copa do Brasil vai ganhar um dinheirão se ele perde e demite o Voivoda ele vai perder pra pagar a multa a gente já tá no fundo do poço abaixo do fundo do poço vem o que? o petróleo mas lembrem-se que a eliminação na Copa do Brasil se ela acontecer não será uma eliminação qualquer isso pesa existe as duas vertentes boa noite Kitino tudo bem cara? eu tava vendo a discussão aí eu vi um cabra falando mal da Tominha falando que o nome dela curou eu tive que entrar deseja boa noite ainda não e eu cortando a fala dele o pai do Capão não é porque realmente na primeira discussão mas tudo bem não, mas voltando aqui falando sério cara existem duas vertentes que eu vejo a galera comentar muito a primeira é que preferem que a gente seja eliminada fixando o brasileirão pra poder recuperar o físico e focar só nisso a outra é se a gente conseguir classificações além de termos a grana pra contratar mais teremos um atrativo pra que a gente possa atrair mais contratações porque um time de lanterna que tá na lanterna não tem muita atrativa no seu dinheiro mas se a gente tá vivo numa quarta de libertadores se a gente tá vivo na Copa do Brasil alguns jogadores se atraem um pouco mais então existem essas duas vertentes a grande verdade é que a gente tá longe da situação ideal não tem resposta nenhuma pra isso mas cada vez tem que reagir de uma maneira ou outra tem que reagir não tem resposta certa mas eu queria comentar uma fala que o PM deu há pouco sobre cada torcedor tem sua forma de reagir à situação alguns vão comemorar muito o Teto Cearense outros vão comemorar muito o Bi da Copa do Nordeste mas eu tenho uma visão que é o seguinte cada temporada tem seus objetivos esportivos né seja conquistar campeonato X seja não cair seja o que for dá pra uma temporada dá pra passar uma temporada sem título algum e ser considerada uma temporada de sucesso caso não se caia caso permaneça na Série A mas eu acho muito difícil considerar uma temporada de sucesso aquela que conseguimos vários títulos mas caímos na Série A o grande o grande ovo de ouro é a permanência porque a gente sabe muito o quanto isso bate nas finanças quanto bate na estabilidade do clube e tem muita gente que não passou por um rebaixamento e acha que é só bate e volta e sobe o buraco é muito muito mais embaixo ainda mais depois da retirada da clausula paraquedas ó Brunão essa temporada ela só com o rebaixamento ela só seria considerada um sucesso com o título da Costa do Brasil o título da Libertadores e o título mundial só não é o único ponto que o pessoal olharia falaria essa temporada foi foda aí é foda aí é o Fortaleza ganhou quatro títulos mesmo sendo rebaixado conseguiu aí uma temporada para nunca mais esquecer na vida qual a chance disso acontecer? é a mesma chance eu não sei eu ia falar corre improvável aqui ia falar besteira mas é a mesma chance de você jogar a linha para cima uma agulha para cima e a agulha voltar dentro da linha um nó feito já a mesma chance do Ferroviário terminar uma temporada sem crise cara é então bateu de graça é a mesma chance do Icasa ir para a Libertadores ano que vem com todo respeito ao Icasa também do jogo do Colesco que a gente ganhou de quatro a três para o jogo contra o rival na Copa do Brasil foram sete rodadas do Brasileirão ou seja está mais que claro que o problema do Fortaleza não é só estar focando em Libertadores e não adianta dizer que se o time não estivesse focando estivesse botando reserva e titular no Brasileirão ia estar com cinco pontos a mais em vez de dez porque até as nossas duas únicas vitórias foram muito na cagada se o Pedro não perder aquele pente contra o Flamengo e se o Boeck não faz os milagres que ele fez contra o América Mineiro o buraco podia estar tão fundo quanto na época que o Ceará estava em 2018 com oito pontos nessa altura pior do que a gente então não adianta dizer que o problema é só foco na Libertadores o problema do Fortaleza se chama banco de reservas é quando tem que mexer o cara olha pra trás tem cinco mulas quatro jumentos três não tem o que fazer é por aí mesmo é por aí mesmo não tem o que fazer o Grêmio ano passado tinha um elenco bom tinha uns jogadores medalhões lá mas o Grêmio não rendia o Grêmio não rendia o Chico jogava mal o Fortaleza não o Fortaleza quando tem que mexer o Fortaleza joga bem quando tem que mexer o time despenca de qualidade despenca destrói tudo que ele faz no primeiro tempo tanto que o Fortaleza teve dez pontos em sua mão isso mesmo o que o Fortaleza tem de ponto hoje o Fortaleza teve em sua mão teve três contra o Atlético Mineiro que deu de graça três contra o Internacional que deu também de graça dois pontos contra o Goiás que deu de graça e mais outros dois empates um contra o Curitiba outro contra o Havaí se você somar isso dá dez pontos que é exatamente o que o Fortaleza teve ou seja, o Fortaleza teve em suas mãos concretizados dez pontos que o Fortaleza não foi capaz de segurar o placar e de acabar com e só uma coisa sobre essa questão do cansaço que eu falei ontem que o Ronald e o Zé Weverson realmente foram refletidos foi refletida essa questão do cansaço por conta do jogo do estúdio antes dele deles dois que foi absurdo foi nível Europa mas assim se a gente for olhar os gols que o time tomou o jogo começou primeiro ataque do Curitiba cruzamento na área gol dá pra gente falar em cansaço ou é ruindade final do jogo Benevenuto lá na linha alta no meio campo marcando correndo feito um condenado parecia até o David ali de volante o David de volante correndo feito um doido aí no finalzinho é driblado a primeira vez que ele é exigido na área ele é driblado facilmente por um jogador de base e a gente sofre o gol o problema foi cansaço porque ele tava correndo muito ali na frente aí cansou do nada depois de dois minutos sendo que passou 90 minutos correndo feito o condenado e mesmo se fosse cansaço se você tá cansado você tem que dar espaço pra sua função primária que é proteger a área função primária de um zagueiro é proteger a área não é antecipar jogada lá na frente não é fazer coisa a mais do que o que deve mesmo se fosse cansaço e claramente ontem foi mais um jogo que o Fortaleza mostrou que não foi cansaço ontem no pós-jogo o Morão tinha mencionado a questão do jogo do River Plate pra na Argentina eu concordo que o time poderia ter ido com reserva porque nem fazia sentido tentar ganhar a Davis porque os caras tem um elenco de que tem vale tipo umas 10 vezes o nosso mas no jogo seguinte contra o Internacional quem foi que jogou melhor? quem foi que perdeu o pênalti? quem foi que entregou no final? o Beneveno tropeçou ali tava marcando o cara e tropeçou entregou novamente ele aí quer dizer o problema era cansaço ali também? o pênalti que o Pikachu perdeu também foi cansaço o time jogando melhor? não é cara tudo bem eu concordo tá focando o Libertadores prejudicam mas o Alenco é muito a falha primária a principal foi a do Max se aquele gol não acontece pronto esquece o jogo não cara mas aquele gol ali foi a falha mais ridícula de todo mundo falha do Felipe o Juninho Capixaba do Max eu concordo que foi falha do Max mas assim foi acho que foi uma das poucas falha dele e aquele chute ali aquele chute ali foi uma bomba foi um foguete eu tô criticando também o Felipe e o Juninho Capixaba que não conseguiram marcar um cara no último jogo dele da carreira o cara tinha 40 mil anos conseguiu fazer o que quis os dois e ainda conseguiu finalizar livre que nada explica né nada explica mas assim temporada passada a gente tinha David o Mourão mencionou aí essa questão do do Capixaba não conseguir contribuir ele pela esquerda só que o problema é que ano passado a gente tinha David e Ederson era uma intensidade absurdamente muito maior do que a que a gente vê hoje isso sem falar no Tinga né a gente tinha o principal cabeça do meio de campo que era o Ederson a principal cabeça do ataque era o David qualquer bola que você jogasse no ataque ali pro David ele ia ganhar porque ele ia conseguir ir pra cima o David eu fui olhar umas estatísticas do David ano passado ele foi um dos jogadores que mais driblou foi tava no top 5 ali de dribles e foi disparado entre esses 5 o que teve melhor eficiência e é uma coisa que a gente nem o David nem parece muito que faz que é o drible porque o drible dele é um drible mais objetivo não é o drible estilo do Romarinho que ele para e vai fazer firula não o drible do David é muito mais objetivo porque ele vai pra cima e corta pro lado então a gente perdeu muito a intensidade do David perdeu a intensidade do Ederson e agora a saída de jogo do Tinga que o Benevenuto tá começando a tentar desenvolver porque o Tite que até tinha um pouquinho já não tá sabendo fazer mais isso força o recuo dos meios dos alas dos volantes e é isso que prejudica eu não acho que o Capixaba seja tão limitado assim como o Mourão falou mas eu acho que como o time defensivamente tá tá mal tá horrível os outros jogadores acabam sendo prejudicados o Zé Welleson e o Ronald que eles fizeram no jogo do estudiante foi absurdo a função do volante principal é auxiliar na transição na condução virada de jogo movimentação mas os caras estavam fazendo muito mais do que isso estavam chegando lá na entrada da área pra dar o último passo estavam voltando na área pra marcar ali coisas que os agregos não estavam fazendo e continuam sem fazer como foi no jogo de ontem e o Zé Welleson tava lá tentando recuperar ou seja são problemas que que afeta afeta o elenco a defesa a limitação da defesa a falta de um cara ali que tem velocidade na área que faça gol o David não era centroavante mas ele tinha velocidade chamava responsabilidade conseguia chances mesmo sendo o pé torto que ele era e como mencionei ano passado das 17 vitórias do Brasileirão do Fortaleza que foi pra Libertadores 13 foram com o David titular a gente podia tirar o David titular podia ter Ederson podia ter Crispim no alto nível podia ter Pikachu podia ter Tinga Benevenuto fazendo gol de cabeça Robson quem fosse ali mas sem o David titular o Fortaleza teve 30% de aproveitamento em 15 jogos foi aproveitamento de time relaxado isso já deixava claro os vários problemas que o time tinha a falta de um centroavante a falta de uma zaga que hoje só estão se refletindo cada vez mais no momento que a gente está tem muitas mensagens aqui ainda galera vamos deixando o like vamos mandando as mensagens de vocês deixem o like já temos quase 500 likes se você puder nos ajudar mandando o like o like é importante demais pra gente então por favor se você puder mandar o like manda o like que o like ajuda a gente pra caramba por favor nos ajude que é importante demais eu vou precisar dar uma saída os meninos vão continuar aqui tocando fique à vontade por gentileza tem muita mensagem bacana aí que a galera está mandando respondendo o chat é dia de vocês tacarem o pau mandando mensagem se você puder mandar super chat ou pix manda em super chat ou pix que ajuda a gente demais um abraço peixeirinha tamo junto valeu galera é nóis valeu então vamos dar uma bolida aí no chat o Wesley Lucas Lima não pode jogar contra o Palmeiras né não não pode ele ainda está sob o empréstimo o que o Matheus Vargas irá fazer domingo irá revolucionar a posição de meio campista na história do futebol quem viver verá eu acho mais fácil a gente inventar aquela trinca de volantes de novo viu nem que seja com o Jussa pelo amor de Deus mas sei lá eu acho que o Hercules está jogando demais eu estou muito feliz de ver aquele cara jogando uma das poucas esperanças para os próximos anos infelizmente ele já negativou para a Covid porque ele e o Sebadios foram para a Argentina agora então isso é ótimo ó pegando um pouco ainda sobre o Palmeiras não vamos ganhar o Palmeiras o time vai dar tudo de sinal e beta aí chegar o final de semana vai estar tudo cansado ele vai usar o time essas ervas de novo cara é complicado porque se eu não só uma pausa para mostrar um comentário aqui depois a gente volta para o do Apolo isso aqui eu não consigo nem ler Vargas novo Kroif esqueça tudo Rodrigo com todo o respeito mas o Kroif é uma lenda sabe o que vão fazer vão pegar esse trecho da live entendeu vão colocar em tudo que é canto o Expresso está passando a mão na cabeça do jogador falando que o Vargas é um bom jogador mas continue só o print enfim cara o foda é porque está uma situação tão fundida e essa é a palavra que primeiro a formação contra o Curitiba apesar de ter gostado de ver o Abraão o problema é que foram muito substituídos ao mesmo tempo inclusive com a base o Abraão pela direita e o Vitor Ricardo pela direita cara basicamente tinha um menino praticamente estreando no profissional naquele momento ou seja tem ainda experiência não tem um ritmo de um jogo profissional então o nosso lado direito tu vê aquilo e fica caramba vai ficar muito prejudicado então eu sinto que mesmo quando o Vojura finalmente vai testar não é o momento certo e mesmo assim ele testa de um jeito que coloca ainda mais na fogueira como poderia ser e o Abraão ele pode ter começado um pouco afobado mas depois fez uma partida muito boa até conseguiu fazer o gol mas assim eu não consigo enxergar uma vitória contra o Palmeiras indo titular titular reserva está uma situação tão assim a gente obviamente vai focar nos estudiantes seja ganhando perdendo não sei o que vai acontecer lá e a gente vai se afundar ainda mais no Brasileirão e o pior que se você for ver a tabela os outros times não estão tão distantes assim se a gente consegue ganhar duas seguidas a gente volta para o Pário o problema é que se a gente está nessa situação agora é que a gente não consegue essas duas seguidas ao menos não se mostrou até agora eu acho que não dá se a gente não conseguiu ganhar duas no campeonato como é que vai ser seguida 14 rodadas nós temos duas vitórias então assim é essa a questão a situação não está tão impossível o problema é que a forma como o time se põe e muitas vezes a mentalidade o que o Voimunda falou naquela coletiva falando sobre como ficou o Vechário depois mostra muito da mentalidade de como o time está eu me pergunto se o próprio time acredita e esse é o problema se for para cair que caiam lutando até o fim dando o melhor de si ao máximo mas será que eles estão com um mental capaz de fazer isso é isso que me preocupa é isso que me faz questionar mas enfim mais desabafos aqui e passa adiante vamos lá vamos lá botando mais mensagem na tela e é bom que a gente vai dando uma conversada acerca tirando o jogo de ontem e a estreia contra o Cuiabá ao meu ver não houve invenção na escalação nos outros jogos é tudo misto de incompetência com muita falta de sorte que nos trouxe até aqui eu costumo falar que azar não existe para acaba bom entendeu você não vê o Cristiano Ronaldo tendo azar você não vê o Messi tendo azar você não vê o Mbappé aí da vida tendo azar claro que eu estou indo para o caso mais extremo mas você sempre botar na conta do azar todo resultado todo gol com o Fortaleza nossa que azar ter tomado esse gol para mim desde o ano passado a característica da defesa do Fortaleza é tomar gol besta o que vocês acham aí pessoal desse comentário acho que a gente está levando a última potência essa qualidade da defesa porque por exemplo hoje a gente está todo mundo aqui descendo o cacete no Tite mas o Tite ano passado não estava tão ruim assim alguns jogadores caíram de uma produtividade absurda o caso do Tite é o caso do Lucas Crispim Lucas Crispim hoje não está conseguindo bater o Capixaba a gente até comentou sobre isso mais cedo Capixaba não veio para ser titulado Fortaleza mas está circunstancialmente sendo porque frente a Lucas Crispim é o que nós temos então essa queda de produção de gente que estava bem no ano passado e Tite estava bem ano passado comparando com o que ele está fazendo esse ano é o que mais me preocupa o que é que tem acontecido de repente o Fortaleza que raramente foi um clube de ter problema de bastidor toda vida que tinha um problema de bastidor isso era resolvido rapidamente como foi o caso do Alain Mineiro como foi o caso do Foda Madson Foda não sei o que de repente você tem na mesma semana o problema do Renato Kaiser é inacreditável que isso aconteceu o Madson o Foda meu Deus e aí na mesma semana nós tivemos o problema do Renato Kaiser e do Lucas Crispim alguma coisa de errada está acontecendo ali o problema do Fortaleza é o Castelão é o mesmo problema do Ceará o Ceará também não ganhou um jogo em casa o Fortaleza também não mas a derrota de ontem não foi no Castelão a derrota para o Atlético Mineiro não foi no Castelão a derrota para o Havaí não foi no Castelão tem muito jogo eu não vou nem falar do jogo do Botafogo porque enfim ali não vale a pena mas do Internacional também não foi no Castelão tem muita coisa que acontece com o Fortaleza que a gente não sabe explicar o que está acontecendo que não é falta de pulso não é falta de diretoria até pode ser mas nada disso fica claro e a gente não sabe o que esperar a gente depois que conseguiu aquela vitória contra o Ceará na Copa do Brasil estava todo mundo pronto agora vai o time vai deslanchar agora vai dar tudo certo agora engrenou lendo engano perdemos o nosso melhor zagueiro e depois do campeonato depois da Copa do Nordeste aquele momento contra o Ceará foi a nossa única vez que a gente venceu duas partidas seguidas e era para ter sido três eu acho que aqui o ponto de análise era aquele jogo contra o Atlético se o Fortaleza ganha aquele jogo contra o Atlético Mineiro até a postura para esse jogo seria diferente sabe por quê? porque a gente jogaria esse jogo valendo a 16ª colocação o Fortaleza jogaria esse jogo de ontem valendo sair da zona certo? então é porque o Fortaleza não na verdade não ficaria ainda poderia poderia numa combinação de resultado e tudo mais escapar sair da zona porque o não na verdade sairia porque o Coritiba perde um ponto o Coritiba perde três na verdade sairia sim sairia da zona então é para vocês terem essa noção o fato de a gente estar ganhando aquele jogo de 2x0 e não ter capacidade de segurar o resultado acho que aquela bola do Pikachu que o Everson fez uma defesa que também que não entra aquela bola que seria o 3x0 e ele acabaria o jogo né mas é isso mas é isso não tem o que fazer não valeria porque o Goianiense está com 17 mas aí o Coritiba perderia ponto o Atlético Goianiense podia estar em uma posição acima então assim se a gente faz a soma ali dos valores talvez o Fortaleza estivesse sim fora da zona por causa dessa análise mas enfim a gente não vai chorar por um ponto que não existiu né cara mas assim como por exemplo o Adrielson né Deus queira cara se esse cara vier aí render Tinga voltar Adrielson Benevenuto e Tinga na zaga né tem no Abraão e Ceballos aí de reserva Galhardo rendendo ali no ataque tem no Otero ali de reserva do Lucas Lima sei lá o titular dependendo do que for acontecer cara não é possível que esse time melhore não é possível velho é brincadeira porque as falhas são bizonhas as falhas que o time sofre ali são bizonhas e assim o Volvoda não tem esse estilo de treinador mais carrasco né que esculhamba que chama ali pra dar moral ele é um cara mais quieto na dele mas falta um pouco mais de culhão né Manchu é de moral ali botar não ter medo de testar enfim né vamos ver aí se quem sabe não renda esses caras aí mas a minha esperança tá nessas contratações aí eu não joguei a toalha ainda porque eu consigo ver que é o Fortaleza se melhorar conseguindo se livrar do rebaixamento porque pelo que eu vi praticamente desde 2010 a maioria dos times se livrou com 10 vitórias não que só esteja faltando 8 porque a gente já tem 2 8 em 2 8 em 23 jogos não seria muita coisa né não que a gente fosse se livrar mas a maioria tem se livrado com 10 jogos o Ceará em 2018 estando pior do que a gente nessa situação atual conseguiu se livrar jogando bem pior se eu não me engano e cara é vendo o que vai dar né agora eu sinceramente não tô o meu medo maior nesse momento né nem cair pra pra série B não é cair pra série B e tá com o financeiro completamente destruído aí porque o Voivodo tem multa altíssima tem tem vários jogadores aí com salário altíssimo isso aí pode prejudicar muito né pode fazer o Fortaleza simplesmente já virar um cruzeiro e um Vasco sem sem mal sequer ter tocado em dinheiro né porque foi a primeira vez ano passado que a gente começou a tocar em dinheiro assim um pouco mais glorioso né em termos de Libertadores Copa do Brasil enfim passa a gente só um parênteses aqui a questão aí que você usou como exemplo rival em 2018 a parada é que nessa época tinha a pausa pra Copa do Mundo né ou seja tiveram um voto de 40 dias pra trazer reforços pra esses reforços treinarem se adaptarem ao esquema de jogo esse é um luxo que nós não teremos ou seja nossa situação é ainda mais arda um pouco mais difícil se é pra comparar eu diria o Flamengo aquele que tinha 99% de chance de rebaixamento começou como time de guerreiros e tudo o que me pega é que você falou ah não tem como o time não melhorar não tem como o time não melhorar é porque realmente pra piorar é difícil mas você foi alencando ah se o Adrielson chegar se o Tinga voltar logo se o Galhardo o Sacho o Gareben por aí vai isso é muito se e por exemplo se a gente não consegue repou o goleiro se o Tinga que tá parado por bem uns dois meses não consegue pegar o ritmo tão grande cara existem tanto se que a gente precisa de todas as variantes possíveis dando certo pra gente ter uma chance essa liga eu ainda acredito eu ainda vou ficar apoiando muito mas é porque eu sou torcedor isso foge da análise lógica e vai muito pra análise passional da mística da camisa seja o que for mas independente do que aconteça seja permanecer na série A seja permanecer na série B eu acho que falta muita falta uma certa humildade da própria diretoria e reconhecer a posição que tá porque sei lá nessa altura do campeonato ainda poupar no Brasileirão que é o principal campeonato do momento pra focar na Libertadores eu acho muita prepotência sabe porque no início beleza talvez não fosse tão escancarado as falhas de elenco as deficiências seguindo o jogador ou outro mas se agora tá mais escancarado mais escancarado impossível e ainda em si insiste nessa conduta fica difícil fica difícil não criticar não pensar que merda estão fazendo sabe cara mas assim só complementando né eu não falo se acontecer esses pontos simplesmente por si se por si eu falo baseado no que eu tenho visto que pra mim a minha convicção são os dois principais problemas do Fortaleza né todo mundo nem repetir aqui então eu acho que a tendência é que o time consiga melhorar se tiverem essas contratações aí que realmente venham a resolver mas enfim né só vamos saber só o futuro dirá não dá pra ter certeza de nada sobre o futuro né o futuro a Deus pertence como dizem vamos continuando aqui com as mensagens que tem muito viu eu acredito que a gente o Cabra reclamou que a gente não leu ainda vamos ler ainda vamos ler ainda vai dar certo vai dar certo vai dar certo eu acredito que a gente tem que tem time pra ir pra cima dessa acho que a gente já leu essa né com as fases da Copa do Brasil ele não vai mudar o time tudo mais vamos lá Lucas Lima não joga contra o Palmeiras é uma notícia boa pra quem né não vai isso só se for pra deixar ele lido pra jogar na Libertadores é essa lógica ok mas sei lá a galera pega muito pra Lucas Lima estão falando aí ó ai o Tite é ridículo o Vargas não é jogador colocando na tela porque é superchat mas não fale do Vargas não fale do Vargas o Vargas é craque eu tava dando uma olhada nos números do Tite cara e é incrível como é baixíssimo o número de disputas no alto que ele que ele faz e a porcentagem que ele ganha né duas coisas o número de disputas já é baixíssimo e mesmo sendo baixo ele ainda ganha uma quantidade de baixíssimas de disputas e cara isso só mostra que a diretoria contratar jogadores que não estão vindo de anos de experiência na Série A é um problema é um problema o Otero pode ser um problema o Renato Kaiser foi um problema o Romero tem sido porque o Romero veio do Argentino o Otero tá vindo lá do Mexicano já jogou o Brasileiro mas tá vindo lá do Mexicano e a gente viu isso com o Tite o Tite passou anos no futebol turco oito anos no futebol turco aí trazer o cara pra cá queimou né enfim a gente tá trazendo o Lucas Sacha pois é o Lucas Sacha que só jogou acho que foi no Barreiro enfim né pode ser que o cara renda mas o problema é a gente precisa de jogadores que tem experiência em Série A o Lucas Sacha pode render muito bem só que a gente precisa de jogadores que tem experiência em Série A e o segundo ponto além dele não ter experiência em Série A é que o salário dele deve ser alto mas eu não tô dizendo aqui que ele não vai render só o que eu tô querendo pontuar é que a diretoria tem que tomar cuidado com isso porque ela tem cometido muitos mas muitos erros recorrentes em cima disso e é isso vamos ver mais mensagenzinhas aqui na tela tem mais outros subchats vamos dar aqui vazão aos subchats Ceará 2018 teve intertemporada esse ano não tem que é a Copa do Mundo né mas assim até que ponto né porque a Copa do Mundo pode mais atrapalhar também né se tivesse no nosso sentido né pra gente se tivesse uma Copa do Mundo eu acho que hoje seria mais prejudicial do que ajudaria porque primeiro se o Fortaleza se manter na Libertadores só vão ser dois jogos de Libertadores por mês agora tá não tem mais aquele aquelas 50 partidas e tudo mais uma parada te desconecta cara faz você perder ritmo perder intensidade vamos supor beleza parou nessa virada de um turno pro outro pra Copa do Mundo né vamos pensar que foi que foi feito assim o Fortaleza vai enfrentar o Santos em casa se o Fortaleza ganha do Cuiabá vai jogar contra o Internacional em casa se ganha embala agora o Fortaleza joga contra o Santos hoje para Copa do Mundo inteira vai jogar contra o Internacional contra o Cuiabá só depois da Copa do Mundo é outra parada entendeu a possibilidade do Fortaleza embalar numa sequência de jogos como essa é mínima não existe ou eu tô doido eu tô falando besteira aqui eu posso falar besteira também o caso clássico por exemplo vamos comparar o rival em 2010 o Ceará terminou a pausa pra Copa na liderança empatada com o Corinthians o Ceará tava super bem passou a pausa da Copa vieram as contratações o Ceará não tinha fôlego pra isso o Ceará despencou conseguiu se sustentar na Série A mas em 2011 caiu mas foi exatamente isso que aconteceu a pausa pra Copa foi prejudicial pro Ceará em 2010 é razoável em 2010 não contou muito pro Fortaleza porque Série B não tem pausa pra Copa cara e uma coisa que em 2018 a gente se não me engano aconteceu com o Ceará o Ceará se não me engano demitiu dois técnicos demitiu o Anderson não sei quem mais o Jorginho o Jorginho foi a melhor coisa que aconteceu pro Ceará o pessoal aqui para meu cara é porque literalmente mandaram esse tema pra gente conversar não tem como a gente conversar sobre esse tema a não ser que seja dessa forma tá então beleza cara a gente tem que lembrar uma coisa sobre o Ceará de 2018 que tinham técnicos bem mais limitados Anderson Moreira Jorginho e Lisca e assim uma coisa que sobressai naquele ano foi o planejamento do Ceará porque naquele ano o Ceará tinha como titular um zagueiro que hoje já vai aí com cinco anos de titularidade absoluta que é o Luiz Otávio e tinha um centroavante que era o Arthur Cabral que hoje a gente tá vendo onde o cara tá tá chegando em seleção ou seja é uma coisa que ao longo dos anos vão passando o Ceará ele não tá conquistando quase nada de títulos tem sido rebaixado algumas vezes aí durante o passar da década mas a diretoria do Ceará tem sido mais pé no chão e tem mesmo conquistando muitos títulos tem tido um pouco mais de calma em termos de contratações e tem acertado né tem acertado pra contrapor muitos dos erros que eles tiveram em termos de técnico uma coisa que a gente tá vendo que a diretoria do Fortaleza tá meio nervosa né que a diretoria do Fortaleza tava tendo dificuldade desde a época do Sene ela em 2018 2019 em termos de contratação e isso vem se recorrendo aí 2020 brigamos contra o rebaixamento fomos salvos por causa do saldo de gol esse ano vamos caminhando pra novamente brigando contra o rebaixamento e o Ceará e o Atlético Goianiense por exemplo que é outro time que economiza que não gasta muito tem a metade da nossa folha nossa folha antiga né porque agora a folha vai aumentar mais ainda com a vinda desses jogadores e os dois times Ceará e Atlético Goianiense estão caminhando pra terceira temporada seguida ali regular né em torno dos 50 48 pontos tudo bem que não dá pra dizer que é regular assim que os caras brigaram contra o rebaixamento mas pô nossa temporada histórica ano passado foi 58 8 pontos acima dos 50 não é uma coisa absurdamente de outro universo não então é a gente tem que reconhecer que uma coisa que pesa contra a gente em relação ao Ceará em 2018 apesar da gente ter mais pontos do que ele além da questão de não ter uma pausa na Copa do Mundo é exatamente a inexperiência da diretoria a gente está o quarto ano na Série A mas a diretoria tem se mostrado inexperiência nesse quesito desde a época do próprio Sene com o próprio Sene já tinha essas dificuldades pois é pois é tem mais um super 7 aqui para a gente terminar aí a vazão Romarinho não chuta para mim ele tem o Balgias aí eu não sou capaz de fazer essa análise sou médico alguém quer comentar algo sobre ele Romarinho Romarinho assim com exceção daquele jogo fora da curva contra o Atlético Mineiro o Romarinho se sairia melhor se ele fosse chutar fio de gol na NFL porque tudo dele é embarcando a bola do estádio acho que para o Balgias para quem faz esses chutes é de ondas para cima horroroso talvez não tenha Lucas Lima não jogar contra o Palmeiras é notícia boa isso já foi então vamos lá precisamos dessas duas vitórias seguidas contra o Palmeiras e o Atlético Mineiro meu filho a gente precisa da vitória se surgir a seleção do mundo se surgir a seleção do mundo agora aqui na nossa frente para ser campeão parece aí o não acho que não dá mais para a gente ser campeão sem a gente ganhar todos os jogos não essa análise acho que não dá mais não 79 mais de 10 79 pontos se o Fortaleza ganhar todos os jogos a primeira coisa é uma investigação da máfia da sociedade de apostas que alguma coisa muito esquisita está acontecendo não mas 79 pontos acho que já dá para não ser campeão o Galo tem potencial para fazer 80 talvez ou Palmeiras da vida acho que Palmeiras na verdade mas enfim o pessoal está puto com o C aí no chat vamos lá Voivoda não vai ser demitido se foi eliminado da Libertadores não inventei moda o seu pai não tem culhão para isso e nem dinheiro viu meu filho porque para demitir tem que ano passado era 5.6 milhões esse ano deve ter aumentado então meu amigo o buraco está fundo se prepara que se não se não for se essa odd 15 do Marcelo vai jogando a casa dele inteira na bet não bater o fundo vai ser grande e tem outra coisa também Otávio é muito fácil você falar de substituir o treinador eu não sou a favor infelizmente eu não sou a favor mas é muito fácil você falar de substituir o treinador no início da temporada pegando o Fortaleza daquela campanha de 2021 com dinheiro para investir com o prognóstico de jogar Libertadores ainda ali no começo e tal quem é que a gente vai contratar hoje o pessoal estava falando no chat o Odair Helman vem para o Fortaleza esse Fortaleza que está na lanterna da série A eu quero saber quem é o corajoso que tem coragem de vir pegar o Fortaleza nenhum treinador Francisco de A e o Odair Helman vai vir para o Fortaleza remontar a retranca com que jogadores com característica de retranca exatamente se fosse para vir um treinador era para ter vindo semana passada para poder já fazer a abertura de janela dizendo tem que contratar esse, esse, esse esse, esse porque parece que nem para isso o Voivoda tem esse perfil o Voivoda não é o cara de indicar atleta porque lá no ano passado ele disse que quem fazia isso era a diretoria com o CIFEC e ele apenas dizia não, tudo bem traga vai dar certo então tem que ser um treinador que saiba montar o elenco e é o que a gente já falou mais cedo o Voivoda se vangloriou com a temporada que fez com o time montado pelo Ederson cara, e outra coisa que a gente tem que lembrar só complementando sobre o planejamento é que a gente está caminhando para a quarta temporada seguida com uma defesa muito limitada 2019 a gente foi para o Sul americano com uma defesa que tomou muitos gols foram 50 se eu não me engano 2020 brigamos contra o rebaixamento ano passado a gente teve a pior defesa fora os rebaixados e esse ano nós estamos caminhando para mais uma vez entre os piores defensivamente então não é coisa não é nem gangorra montanha russa não é uma coisa que está se repetindo isso era o mesmo problema do ano passado e dos outros anos também mas ano passado quais foram na janela as contratações que nós fizemos nenhuma para a posição e é que nós tínhamos deficiência clara porque o reserva natural do Fortaleza era o Jackson esse ano a mesma questão já foram anunciados aí três reforços nenhum para a posição nenhum para zagueiro nenhum para jogador de função defensiva tomara que venha uma surpresa muito grande de quem trabalha calado e olha aí se proteja viu Germano que estão lispiando tá o do canto esquerdo aí ao Germano acho que estudei economia na UFC com ele olha aí estudamos sim ali você e o Felipe que vez por outra também assiste a gente aqui o leão não vai cair abraço deu-lhe ouça você é um homem de fé você é um homem de fé e você fale pela boca de um anjo vai ter que escolher entre permanecer na Série A ou tentar a Copa do Brasil e Libertadores porque as três competições vai acabar naufragando em todas porque o elenco é limitado não diga isso não eu acho assim a pior fase já passou no sentido de não tem mais 50 jogos de Libertadores agora é só dois por mês mais dois joguinhos de Copa do Brasil por mês então assim o pandemônio já passou o problema é que foi embora o PAN e ficou o que sobrou porque não tem mais como melhorar mais também a situação já é caótica por consequência do que aconteceu tu fez um comentário que era pra ser positivo eu quis pra chorar não, não era pra ser positivo não em nenhum momento foi pra ser positivo Márcio, quer algum comentário matemático positivo? faça um comentário matemático positivo da mesma forma que o Paz burro falou lá desculpe aí Paz a reação já começou eu tô emocionado tô emocionado da mesma forma que o Paz falou que a reação já tinha começado porque nos últimos não sei quantos jogos tinha feito não sei quantos pontos então ele tentou concluir que a partir disso nos próximos poderia fazer vocês estavam falando que uma possibilidade seria o Fortaleza vencer os dois próximos jogos mas na realidade o Fortaleza esse tempo inteiro só venceu dois jogos então isso levaria a crer que seria só que esse raciocínio é o mesmo do Paz não dá pra gente concluir nada então qualquer coisa é a mesma coisa e o que importa é o que interessa é o mesmo ponto que ontem a gente tava conversando lá no Twitter no Space que abriram que era assim o Fortaleza só tá trazendo jogador maluco das ideias jogador que já brigou com o cara já deu voadora já deu voadora no outro já foi pego dentro de festa e tudo mais aí eu falei se todos os jogadores do elenco forem problemáticos ninguém é problemático esse é o ponto entendeu reflitam é isso tem mal o que falar enfim continuando aqui a ler aqui vocês tem visto algum jogador sair do campeonato indignado puto revoltado após os gols sofridos alguém reclamar com o outro chamar atenção gritar pra matar a jogada eu não mas vejo o time abaixo eu não vejo o time eu vejo o time baixando a cabeça quem faz isso é o Tinga do Fortaleza que tem muita raça eu vejo o time baixando a cabeça eu vejo o Beneveno no outro título quando o time sofre gol ali com fase defensiva baixando a cabeça olhando um pro outro fazendo assim eu acho que foi o primeiro gol do Havaí teve uma falha entre Jússes e o Edson em vez de eles correrem pra matar o cara deixa eu começar a debater entre o time no meio de campo que a jogada está acontecendo cara tem umas paradas que parece que desliga desliga completa é bizarro é coisa de amadruísmo é bizarro é completamente bizarro e normalmente é depois do segundo tempo né tem uma estatística né que acho que a gente levou metade dos gols depois dos 38 minutos do segundo tempo ah cara é desgastante falar cara e outra coisa que reforça que tem problema maior do que a própria nossa limitação em termos de reserva é o fato de Jússes e Vargas ano passado de terem prevalecido quase o ano inteiro e a gente ganhando de Palmeiras de de Barcelona Manchester City Apoec o Jússes realmente terminou a temporada muito bem né o Vargas foi apenas estável sem comprometer né ele deu até uma outra impressão daquele jogador que a gente mandou emprestado lá pro Atlético Goianiense e a gente voltou sem meio que saber o que fazer e ele funcionou ali né de certa forma sem comprometer quis dizer mas esse ano é como eu disse não é só o Vargas o Vargas ok a gente não tem muito o que esperar dele assim eu esperava mas ninguém a gente não tinha o que esperar da queda do Lucas Crispim por exemplo que é uma despencada monstruosa do que era o cara do ano passado Lucas Crispim era disparada a revelação que o Fortaleza foi buscar revelação né buscar lá no no Guarani porque tinha jogado bem na Série B é e esse ano a gente foi buscar no rival deles né o Moisés que é o cara que está jogando bem pela lógica ano que vem Moisés vai fazer uma temporada bosta é só bizarro que vamos ser honestos de acordo com alguns nomes fazer até sentido renovar de acordo com o ano passado sendo que vários nomes tiveram basicamente a temporada da vida deles e depois caíram assim vetijosamente mesmo um cara mais pessimista aqueles que não tinham contato o que subiu foi o Pikachu né bizarro é o Pikachu realmente e manteve né porque a temporada dele ano passado já foi bem boa né esse ano ele está jogando mais avançado né então aparece mais chances de fazer gol também acho que eu acho que se ele tivesse jogado responsabilidade com o David ano passado né contratações de Thiago Galhardo e tiro curto é tiro curto para resolver a curto prazo mesmo se vai dar problema depois dispensa ou deveria investir em promessas não tem tempo pois é é uma situação que a própria diretora se colocou agora a gente precisa pegar experimentos mesmo sabe como já falaram jogadores estejam preparados para entrar agora com mais experiência com mais cabeça que não sucumba tanta pressão que não precisa treinar tantos fundamentos assim não tem mais espaço para errar ele geralmente começa também com os cantos e depois briga com o Alenco sabe foi mal o Germano falei vou fazer uma comparação tanto e esdrúxula mas nem tanto porque a base pelo menos o aspirante do Fortaleza ano passado era bem cultuada digamos assim o Corinthians revela muito jogador na sua base tem um histórico lá na copinha e tal o Corinthians armou um time com sete jogadores vindos da base contra o Santos e meteu de 4 a 0 recentemente a gente vê times que tem tradição de aproveitar o Flamengo bota muito jogador da base interligando ali por exemplo o João Gomes está indo super bem lá no Flamengo a gente não vê o mesmo acontecer com o Fortaleza quem está saindo da curva nesse aspecto é o que não era da nossa base que é o Hércules o Hércules que vem do Tiradentes e depois pelo Atlético Cearense chegou ao Fortaleza mas os jogadores da base por exemplo ontem a gente viu o Abraão jogando para valer eu não vou nem considerar a entrada que ele fez no Clássico Rei porque enfim foi no finalzinho do jogo ali mas há quanto tempo a gente não pede o Abraão e há quanto tempo a gente não pedia ano passado João Paulo não sei o que Gustavo Coutinho quanto tempo a gente não pediu ano passado acabaram emprestando para jogar a Série D lá com Botafogo da Paraíba e tal por que que esse pessoal não consegue ser aproveitado no Fortaleza e por que que todo jogo o treinador tem que botar o Jussa aos 46 do segundo tempo ó tem um ponto aqui que eu queria falar só para deixar claro segundo o Renato Manso do Futebol Leite da narração do jogo de ontem as contratações do Fortaleza podem jogar em quaisquer competições diferentes do que muita chave que era só no BR exato sim só um ponto né eles só não podem jogar na Libertadores logo porque você só pode escrever no começo da chave ou seja caso eles tivessem chegado antes das oitavas de final como o Fortaleza só contratou eles agora provavelmente o Fortaleza só poderia utilizá-los nas quartas de final e no Brasileirão nas competições da CBF o Fortaleza só pode usá-los a partir do dia 18 logo que é a data da abertura da janela então pelo menos para a próxima rodada contra o Palmeiras e para a outra rodada contra o Atlético Goianiense esses jogadores ainda que foram contratados ainda não podem jogar só vão poder jogar contra o Bragantino na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro desde que o nome deles tenha saído no BID porque lembra esse é, mas já está tudo certo com as documentações deles era uma questão ano passado o Depietre demorou muito a ser inscrito no BID porque deu um problema na documentação dele então desde que a documentação desses esteja realmente ok saiu um dia antes do jogo e tal aquele negócio que todo mundo Voivoda não vai ser demitido tá, isso aqui já falamos PM o Fortaleza está na situação por causa de uma coisa gratidão muitos atletas com rendimento abaixo continuam justamente por isso o Timor é crescimento constante a diretoria não percebe é muitos alguns jogadores estão por gratidão mesmo infelizmente eles têm que ser usados como é o caso do Boeck porque os goleiros falham o Voivoda troca é a regra mas fora o Boeck quem está por gratidão no time? assim o pessoal fala do Tite que foi uma renovação mas ele já veio com um contrato mais longo para esse ano sorriso da vida que poderia ter sido emprestado né mas não me parece que ele esteja com gratidão não é preponderante não é preponderante mas assim pelo menos o lance do Boeck dá uma dor assim acho que do meu ponto de vista acho que o Fortaleza confiou demais que o Fernando Miguel daria certo porque na explosão é com relação ao goleiro o meu nome que eu gostaria de ter visto no Fortaleza lá no começo da temporada era o Walter esse é o Cravava que está lá no Cuiabá Cuiabá agora eu não sei se tem algum jogador que esteja por gratidão o Boeck sim eu confesso que está por gratidão aparentemente é isso por causa daquela profecia dele lá da entrevista para a TV Uniforme vamos fazer ele jogar Libertadores e a gente levou isso às últimas consequências está lá jogando Libertadores até agora depois daquela queda misteriosa do Max Wallach que parecia que ia, ia, ia e de repente teve uma conjuntivite que habilitou ele para o resto da vida aparentemente cara, esse argumento era mais utilizado na época de 2020 que a gente estava abrindo contra o rebaixamento é porque enfim e outra coisa o torcedor apaixonado que vai fugir um pouco da racionalidade acha que é simplesmente dispensar o jogador tem multa para pagar isso que a gente está falando no Voivoda se aplica também se você quiser dispensar o Tite se você quiser dispensar o Igor Torres algumas multas maiores outras menores não é bem assim que se faz não é à toa que por exemplo a gente está pagando o salário do Felipe Alves para ele ficar lá no banco de reservas do Juventude o Marinho o Marinho tem 4 gols 4 gols mas também não muda muito não em 2021 isso aí acho que ele queria falar em 2022 enfim sobre o Marinho há um contexto um pouco diferente não foi por gratidão foi porque o contrato já estava acabando e a diretoria pensava que poderia conseguir vendê-lo vocês podem lembrar que em 2021 teve aquela chance de vender o Japão mas aí a janela fechou a janela fechou então renomaram de novo para tentar vendê-lo para conseguir um lucro a mais foi mais uma ideia de mercado do que de gratidão para o jogador em geral aí às vezes essa ideia sai do controle por exemplo quem se lascou nessa por exemplo foi o Guarani com o Amoroso isso lá no final dos anos 90 não quis negociar não quis negociar não quis negociar depois o Amoroso teve lesões sérias acabou indo jogar na Udinese foi para a Itália mas sem ser aquela grande promessa que tenderia a ser calma viajar é uma loucura tenha calma respeite o ciclo respeite o ciclo tem muita mensagem na fila nós favoritamos a sua vamos ler tenha calma que vai chegar o momento eu vou ler logo porque eu vou dar vazão para que você não fique triste porque viajar é uma loucura na tela nunca tínhamos visto um time com tanto azar até já tinha falado disso é incrível como o Fortaleza sofre a gente já viu um time com tanto azar a gente já viu um time com tanto azar faz uns anos uns anos uns dias uns anos 2011 2013 2017 compensação não vamos falar disso não também eu lembro da bola do Daniel Sobralense contra o Brasil de Pelotas no Castelão aquela bola bate no lado de dentro da trave a bola bateu no lado de dentro da trave e saiu e saiu cara saiu contra as leis da física não dá foi sal grosso por isso que tem que levar sal grosso para o estádio leve sal grosso eu traria ou um estrangeiro ou o goleiro Gabriel ex-lete da Itália o que vocês acham eu Raimundo como grande conhecedor do lete fanzaço do lete sei muito bem o lete joga com um goleiro 10 jogadores de campo eles tocam a bola entre eles fazem ali um esquema tático uma formação eles entram em campo no estádio do lete fazem gols levam alguns outros não sou capaz de infelizmente opinar mas vocês conhecem o glorioso Gabriel do lete aí rapaziada eu não conheço mas acho que o salário não deve ser tão acessível né porque é série A ele está livre né pelo menos o que está falando aqui no transfer market o contrato dele acabou esse ano aquela especulação toda que a gente fazia com o Maílson que fim levou então nenhum então ele vai ficar no esporte aparentemente então vou explicar aqui tanto o esporte estava querendo renovar com ele já há tempo como eu não vou falar que a gente fez uma investida mas teve sondagem no mínimo teve sondagem por parte da gente mas o que acontece o São Paulo estava quase negociando com ele quase fechando aí pensaram não a gente não pode ter uma promessa a gente precisa de um jogador um pouco mais fechado um pouco mais experiente que chegue para resolver o prêmio do gol do São Paulo mas as negociações esfriaram se o Fortaleza estiver negociando com o Maílson eu acho que seria uma boa mas levando em conta nossas deficiências eu acho que ter um goleiro preste essa transferência é a última das prioridades a gente já trouxe meia já trouxe atacante já trouxe volante queremos trazer ao menos dois zagueiros goleiro assim é a última das últimas então para conseguir trazer o Maílson um outro goleiro de peso eu acho bem improvável bem improvável mesmo felizmente não é verdade é isso aí vamos continuando aqui vamos continuando aqui aliás mensagem traz o goleiro do Salernitano é isso aí para fazer dar raiva para nós olha aí o Ricardo Maia canaflar resenheiros boa noite acredito no meu se você acredita acredito tem essa esqueça tudo mas vamos lá voltando aqui às mensagens esses palhaços o cara está com raiva eu tenho que falar com raiva aqui perdão pelo grito pessoal do chat pessoal da bancada vão se classificar na Libertadores e vão contestuar com esse marasmo no Brasileirão mais uma prova que esses rapazes não jogam porque não querem tá quero que se classifique na Libertadores também vou ficar puto sem perder Palmeiras mas é isso aí a pessoa a gente ganha mas tu estudei antes no Palmeiras sabe o que eu estou sentindo sabe o que eu estou sentindo Boé que cometerá o crime na disputa dos tênis eu vou parir a tocar contra o Palmeiras tu fala uma coisa dessa depois passa batindo assim passa reto pelo amor de Deus eu vou parir a tocar contra o Palmeiras e entraria com o furo nos três outros jogos do primeiro turno se ganhar os três pode escapar tranquilo se não já era no meu ponto de vista já era discutam chat não vou falar sobre isso que eu falei esse crime que eu acabei de cometer agora Boé que está agora é o inferno o inverso do mosaico logo Boé que né cara mas tudo bem continua aí o que vocês acham aí do Robson aí rapaz rapaz eu acho que o Fortaleza não tem mais o que culpar não essa temporada agora é ou tudo ou nada é jogar botar a galera pra quebrar se contundir dentro de campo esse aqui morreu bota outro tem que ser desse jeito o Galhado pode estrear contra o Palmeiras não troca o Bragantino vamos ver aqui a tabela aqui então só um milagre mesmo bota o Romarinho pra ver se ele vai fazer no ano passado o Fortaleza já ganhou do Palmeiras no milagre não foi aquele um a zero vamos ver se o milagre caiu duas vezes no mesmo lugar só fazer a mesma coisa do ano passado começa com o Romarinho coloca o Igor Torres faltando 5 minutos pronto não mas eu estou falando aqui aqui no Castelão com o gol do Robson um a zero não foi um milagre o Fortaleza foi meio amassado jogou em mais um gol do grande garapeiro Robson exato foi gol de garapa no jogo de líder e foi gol de garapa no jogo de volta jamais criticado o Robson né Rafael existe possibilidade sim infelizmente os caras só estão colocando a alma na Libertadores mas é um time muito bom todo mundo sabe disso entre os titulares entre aspas e do Atlético a gente tem chance de ganhar sim ó o Estudiantes é o melhor time da chave cara do Atlético? é porque ele está falando da Libertadores o Estudiantes é o melhor time da chave eu acho se o Fortaleza passa ele é franco favorito pra ir a semifinal eu acho que o Estudiantes antes era o melhor time da chave antes de perder as peças ali né o Del não sei o que o fulano de tal porque naquela época o Atlético estava mal né agora as coisas se inverteram e o Glorioso é aquele lá também né aquele outro também né aquele outro enfim né acho que não acho que eles ainda são um time bem organizado acho que defensivamente eles estão um nível bem acima do futebol brasileiro como um todo assim talvez com exceção do nosso G4 acho que é um time muito organizado muito taticamente organizado é difícil ver no no futebol brasileiro 11 caras que jogam no mesmo propósito entendeu mas um zagueiro deles o valor de mercado de um zagueiro deles é a nossa defesa inteira os dois zagueiros deles são muito novos um tem 23 o outro tem 24 anos então assim valem muito é e são dois zagueiros um com 1,91 e um outro com 1,93 entendeu então assim dois zagueiros altos sim o grande ponto negativo deles é a velocidade que eles não são muito rápidos tanto que o Fortaleza quando trocou passe rápido na entrada da área conseguiu criar alguns problemas o Moisés conseguiu driblar e fazer aquela jogadaça que eu vou lá se incri, não eu sei ali para acabar a Libertadores entendeu aí tu imagina aí Romarinho e Pikachu contra eles dois aí 1,90 na área cruzamento cruzando para o Romarinho ainda cruzando para o Romarinho ainda mesmo o Romarinho feito com a área da Suécia de cabeça mas aí a gente está falando do cara diferenciado né não, mas se for usar de exemplo tem Clodoaldo tem Rinaldo Clodoaldo eu lembro Clodoaldo aquela semifinal contra o Paulista de Jundiaí o Fortaleza foi bater o escanteio e o Clodoaldo estava lá dentro da pequena área o que bosta o Clodoaldo deu no Fortaleza Clodoaldo é o famoso peixinho chega de surpresa esse rogueu aí eu contratei ele no FIFA o homem pegou mais de 90 de overall tu é doido cruel vamos lá boa noite a todos nesse 2022 Fortaleza tem atingido sua meta Cearense Nordestão e as Copas assim acredito que conseguirá seu objetivo na Série A que é manter se o pior que o objetivo na Série A é Sul-Americana deu-lhe-ouça tomara que consiga mesmo é o mínimo mas qual a diferença de brigar contra o relaxamento da Sul-Americana 3 posições não é muito 3 3 até o 10º mas aí tem a galera que ganha que vai pra Libertadores e não sei o que abre mais vaga não sei se esse ano vai ser tão assim não pelo menos Sul-Americana não sei não sei cara eu assinava fácil no 16º não tô nem aí pra Sul-Americana Libertadores assina agora ô meu Deus do céu até parece que é um jogo de assinar faz nem sentido mas se fosse por isso todo mundo já tinha assinado essa bosta o problema é que a janela de transferência vai abrir os times da Série A vão vir muito mais forte complica pro Leão mas cara assim Luca que não é o La Provitra os times já estão anunciando entendeu a janela já começou dia 18 é só protocolo de você ir lá e regularizar o cara o Atlético Paranaense contratou o Fernandinho tá quase contratando aí mais um cara o Botafogo também tá indo o artilheiro lá do Awale assim eu não tô vendo também grandes movimentações não exceto as do Flamengo do Atlético Mineiro que o Atlético Mineiro contratou o Pavon que é muito bom jogador então gosto também de uma briguinha né quem não lembra daquelas cenas lamentáveis já chegou com polêmica lá né o Atlético Mineiro tá brigando com o Mineirão agora o glorioso Atlético Notteiro né como ele é conhecido lá em Minas também eu tinha pra gostar de lançar nota oficial mas enfim boa noite bancada opa tu ia falar Otávio não é só porque eu vou ter que sair aqui valeu beleza muito legal prazer boa noite a todos e se embora enquanto tiver faltando tá precisando de quantas vitórias sei lá quantas vitórias tiver faltando 50 vitórias pronto se tiver faltando 50 rodadas eu vou acreditar valeu pronto tá faltando só 20 algumas mas é isso aí tamo junto Otávio colo sempre tamo junto boa noite bancada eu vi que a sugestoria lá em termos de estrutura e conquistas em campo agora a coisa ficou certa em termos de contratar continua errando não tem muito como a gente falar que errou nas contratações ainda porque os homens não jogaram né não sei se ele tá falando de uma perspectiva do início da temporada pra cá por exemplo o Renato Paes foi um erro grotesco parece que o Fortaleza assim rapaz vamos fazer uma merda maior do que o Wesley lá no rival vamos tá aqui ai depois as explicações que os caras deixam vazar no jornal né que o cara não se adaptou ao clima que tava mexendo no celular na hora do treino eu vi esse tipo de coisa é a maior responsabilidade nessa história mas enfim Fortaleza errou quando priorizou o Cearense e Copa do Nordeste era pra ter todo o elenco desde aquela época mas colocou sempre o time considerando titular por isso hoje não temos peças preparadas aspas foi não sei não sei exatamente se é isso não porque por exemplo o Ceará foi muito criticado no ano passado por ter começado a jogar o campeonato estadual já entrando também nas fases lá na frente com um time não principal e ai acabou perdendo o título estadual porque foi um empate de 0x0 na final e o Fortaleza tinha a campanha melhor porque usava o time principal também o time que começou com o Anderson e terminou com o Voivoda dirigindo não sei é uma questão de perspectiva muitas vezes o estadual pode servir tudo bem que não é muito o nosso caso porque a gente tem a Copa do Nordeste também pra fazer isso pra fazer a questão de montar e estruturar o time é a oportunidade que tem pra jogar pra fazer isso agora que o Fortaleza foi muito prejudicado por ter que por exemplo sacrificar a data do Campeonato Brasileiro que o Clássico Rei do Brasileiro foi adiado pra poder o Fortaleza jogar com o Calcaia na final do estadual aí sim é que é complicado também porque o Fortaleza estava na final não ia querer abrir mão de botar o Sub-23 pra jogar contra o Calcaia e eventualmente perder porque já estava o Brasileiro rodando e os libertadores também ao mesmo tempo eu vou só botar um gancho dessa mensagem aqui que ela está meio que no assunto está no escopo também trouxeram o Romero com o aval do treinador e o treinador não coloca uma formação que favoreça aí isso é verdade isso também entra né isso também entra agora o Araújo você não acredita em Milano não acredita no erro muitas vezes a bola chega e ele faz uma barbaridade contudo a ideia a grande ideia de que há duas temporadas a gente discute sobre trazer um grande centroavante é para ter variedade tática se esse cara chega e a formação não e a gente não vê essa formação sendo alterada aí é um erro da própria formação do próprio técnico do próprio responsável por isso inclusive até se tentou um 4-3-3 um 3-4-3 no início da temporada acho que no jogo contra o Calcaio foi contra o Ferroviário mas assim tentaram uma ou duas partidas e abandonaram margaram colocaram na gaveta e fecharam então assim o Fortaleza é um time altamente previsível porque ele é um 3-5-2 desde quando o Valida chegou aqui por exemplo quando foi anunciado o Thiago Galhardo a única lógica de contratar um jogador como o Thiago Galhardo com o histórico que tem é um excelente atleta ele jogou muito bem no rival jogou muito bem no Inter também lá no Celta de Vigo realmente não foi tão bem quanto nos outros mas a única lógica de trazer um jogador desse é se você puder dar uma variedade tática porque você trazer o Thiago Galhardo para enfiar neste Fortaleza não vai funcionar do mesmo jeito e pior vai comprar uma briga para saber nós vamos usar ele porque ele vai ter que jogar atrás vai usar ele ou o Lucas Lima os dois juntos ele vai ficar mais avançado você começa a ter um problema porque você não tem exatamente nessa estrutura que o Fortaleza joga hoje uma posição ideal para ele então não adianta você trazer um jogador como esse você pode trazer o careca de 87 para jogar no Fortaleza e ele não vai funcionar se não tiver um esquema de jogo que favoreça um atleta desse perfil se esse cara perdão perdão é erro de planejamento é erro de visão ou o treinador é sei lá é centrado nesse esquema e vai morrer abraçado com ele para o resto da vida sim se esse cara que não escreveu essa mensagem morrendo de rir ele não eu sou eu sou uma Brasília dois mil rebaixada viu tu nada sou torcedor do Vozen do poderoso Channel Sporting Club no ano de 2000 no ano de 2020 2020 na 15ª rodada o Ceará só tinha 8 pontos e mesmo assim escapamos do rebaixamento não entreguem a toalha e fé que vai dar certo calado calado estamos juntos cara obrigado pela sua mensagem do celular estamos juntos notícias do Cebajos e do Valentim deprimente viajaram viajaram essa é a notícia foram para a Argentina capixaba não cruza ele faz amor ainda a parte da vontade ele sabe bem para caralho fazer triangulação só quem conhece sabe exato eu não conheço triangulação está muito erótico esse comentário está muito está muito 18 mais comissão técnica e jogador não sente dor pois recebem para isso quem sente é o torcedor isso é a coisa que o PM falou bastante com todo respeito eu só assisto o Expresso e solto o leão pois vocês dão espaço para torcedores dar a sua opinião mesmo não mandando quantia nenhuma tem neguinho aí que usa o nome do Fortaleza Esporte Clube acho que faltou essa palavra que o YouTube não deixou mas estamos juntos cara você tem sua opinião resguardada aqui pode mandar mensagem sempre que estaremos as ordens não é preciso milagre leão não será rebaixado basta afastar quem está se arrastando em campo e dar puxão de orelha em quem fica e usar o pessoal mais novo e ganhar a partida e torcer para os outros perderem pontos e aí a galera do chat é uma loucura não pode falar um si que a torcida já fica completamente maluca a opção seria fazer o seguinte vamos abandonar o Sub-23 que vai acabar que vai estar começando agora por esses dias vamos usar o Sub-23 porque só trazem contratação para o Sub-23 a mais badalada agora foi o Aquaman que chegou aí para jogar no Sub-23 vamos botar essa galera cadê aquele colombiano que morreu de fazer gol ano passado morreu o Marcos é reserva do do aspirantes começa com diretoria planejamento treinador com pouco repertório e elenco fruxo Rafael Moreira na voz coisa que a gente bate muito aqui em cima da tecla sabe qual foi o problema? soberba arrogância principalmente de alguns diretores e presidentes do clube até hoje não sei e não consigo entender a saída do Felipe Alves não tem muito mistério não o Felipe Alves saiu porque ele não queria jogar no Fortaleza e o treinador duas, três semanas atrás que só fica no Fortaleza quem quer jogar no Fortaleza né não queria pegar um banquinho é um caso parecido com o Kaiser não no nível dele porque o Kaiser ele foi extremamente antiprofissional no sentido de mentir nos treinos né sobre lesão e tudo sobre negociar pelas costas mas foi uma ideia parecida sabe o que é o prato do Felipe Alves? é aquela velha prada roupa suja se lava em casa ou seja eles conseguiram resolver essa questão de uma forma mais ou menos interna porque não tava com uma crise conseguiram resolver isso com o Kaiser não quando estoura a crise quando o time tá mal de alguma maneira as coisas começam a vazar parece mágica até aí cara foi isso basicamente isso e é isso galerinha deu deu a gente respondeu aí todas as mensagens já tamo batendo aí as duas horas e meia de live vamos pro finalmente simbora Germano muito obrigado pela sua presença sempre uma honra ter você aqui no Expresso sede casa sempre que quiser colar meu filho estamos juntos e aí cara deixa sua mensagem de confiança aí pra torcida pra acalmar esse chat que está ensandecido por paz e por vitórias valeu Morão satisfação grande ficar permanecer até o final aqui com vocês dois acho que é inédito isso sempre que eu tive aqui era porque o PM mandava aquela mensagem entra aí entra aí e acabou que ele precisou sair mas a gente segurou aqui pra poder comentar e falar um pouco mais nesse momento trágico do time felizmente ano passado tava mais tranquilo de comentar de ser feliz de botar o Fortaleza pra jogar contra o Atlético Mineiro e o Fortaleza ganhar lá coisas inimagináveis a história era pra ter sido a mesma né obrigado o Fortaleza obrigado a diferença é porque lá era o time completo é o Atlético a camisa que entra em campo não tem pois é e assim confiar eu infelizmente eu não confio mais eu acho que o planejamento da diretoria deveria ser pra segurar amarrar o saldo e apostar assim ontem foi a pai de cal pra isso porque se não conseguiu assim o Fortaleza se sobressaía em todos os jogos quase todos bem dizer e não conseguia ganhar ontem ele nem se sobressaiu quer dizer só numa parte do segundo tempo ali ele foi ele não fortaleceu muito mal no primeiro tempo por essa escalação diferente talvez que o Voivoda tentou fazer até o Abraão começou mal e depois foi recuperando mas o Vitor Ricardo parece que se queimou de vez ontem porque pro cara tirar o Pikachu que tava sendo poupado pra entrar logo no começo e o Voivoda raramente faz substituições no começo tem logo três e duas delas foi pra tirar gente que realmente foi dado chance e não teve essa chance bem aproveitada alguma coisa tava desandando bem ali obviamente o time melhorou bastante no segundo tempo mas pra mim levar aquele gol aos 48 do segundo tempo um abraço Fortaleza Série B ano que vem eu digo isso com muito pesado no coração mas eu não acredito sinceramente não vou deixar de ir ao estádio não vou deixar de torcer mas eu acho muito improvável que aconteça alguma coisa de muito muito bom nisso daí o que eu posso torcer pro Fortaleza na Série A é pra que não faça uma campanha vergonhosa como o América de Natal como a Chapecoense do ano passado mas agora dada essa situação pra mim é focar nas copas pra tentar arrecadar um pouco mais porque em colocação no brasileiro terminar em 20º neste ano e 16º a variação muito baixa que uma classificação por exemplo pra uma fase seguinte na Copa do Brasil justifica bem mais do que uma diferença de quatro posições ali na parte de baixo da tabela significa resolve porque seria escapar do rebaixamento e teria mais receita no ano que vem mas eu sinceramente mas não vou deixar de torcer não vou deixar de ir ao estádio não vou deixar de acompanhar vai Quintinho pronto então cada um tem sua forma de torcer sua forma de cargar as coisas eu no caso sou aquele que que eu levo assim muito pra vida de se o brasileiro desiste é porra eu sei que muitas vezes foge do lógico e vai muito mais pelo passional pelo emocional mas por mais que a situação seja difícil por mais que a bola não entre quando você vê a tabela os times fora do Z4 não saltaram não estão a uma distância tão grande eu sei que é difícil essa coisa de ah em duas rodadas a gente poderia encostar e tudo e é difícil eu entendo que é difícil porque se tiver uns tantos dificuldades até aqui porque de repente o time viraria sabe mas até ser muito difícil aí não temos muitas rodadas pelo que eu tenho visto eu acho que talvez a média de corte dos pontos talvez seja um pouco menor e cara sempre que eu puder vou estar lá no caixalão torcendo gritando cantando até a garganta não aguenta mais porque essa é a forma que eu sou se liga eu acredito eu posso estar muito bem quebrando minha cara daqui a alguns meses provavelmente mas largar a toalha jogar a toalha esse não sou eu então por favor se você que está vendo também também acredita chega junto canta até o final apoia até o final por favor isso eu falando não vai porque não tem ser uma no mundo que jogue melhor enquanto está sendo variado quer criticar critica vai no final da partida mas não durante que isso não adianta de nada para o time então por favor continuem não larguem a mão desse time sempre juntos podemos ir com muito mais beleza mas é isso aí galera acabei cortando o germano ali no final porque a internet deu uma oscilada aqui todo mundo ficou congelado perdão germano mas é isso valeu demais aí quem colou no chat valeu demais aí com vocês que conversaram com a gente mandaram a sua opinião e a gente se encontra amanhã acho que deve ter vídeo aqui de manhã então não deixem de acompanhar aqui as tudo que a gente for sair postando todo o conteúdo que a gente for colocando aqui não deixem de acompanhar o expresso valeu demais vamos atrás desse trem deixa eu procurar achei aqui pelo amor de Deus vamos embora obrigado a quem chegou e até a próxima valeu rapaz します vamos 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 торов E agora, né cara?